O procedimento interno dispensa a leitura da Atenção do Interior e considera aprovada, estão suspensos os nossos trabalhos, com deficiência e o processo de inclusão do autista e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. Bom, essa nossa atividade de hoje, ela faz parte do que nós esperávamos e continuamos querendo que seja cada vez melhor o cumprimento da Lei Estadual 22.419, que cria a Semana de Conscientização sobre o Autismo. E a nossa ideia é que, como ocorreu ontem, e o doutor Luiz, dentre outros que estão aqui, foi uma tarde muito produtiva na Assembleia. Dessa tarde, quando eu digo que ela foi produtiva, ela rendeu três requerimentos importantíssimos para o nosso objetivo de criar caminhos, debater a situação da pessoa com autismo. Foram três requerimentos importantes. Um deles, o Tribunal de Justiça, fará instalar na Assembleia Legislativa um SEJUS avançado, um centro que as pessoas vão procurar de apoio à justiça e à cidadania, para tentar minimizar a ausência ou a urgência da justiça quando uma família sim precisar. Foi uma decisão extraordinária, tomada em decorrência da reunião de ontem. Ainda ontem, o doutor Luiz Areza, aqui está, também decidimos, doutor Luiz Renato, que nós vamos fazer uma audiência para explicar o fórum permanente, que vai incidir na participação da Defensoria, do Ministério Público, e depois ele mesmo vai falar. Nós vamos nos preparar para esse fórum. Como as famílias vão buscar esse apoio? Em que momento? Onde ele estará? Como ele estará presente? Também foi muitíssimo importante esse segundo requerimento. E nós esperamos que, ao terminarmos a audiência de hoje, com as palestras, com as indagações dos participantes, nós vamos encontrar caminhos. Porque o dia internacional, dia 2 de abril, é uma data que o mundo inteiro comemora, já é, por si, muito importante. Mas, quando você tem uma semana inteira de atividades, você consegue mobilizar muito mais, a sensibilizar as autoridades. E nós, claro, que brigamos e defendemos, vamos ser, com mais facilidade, ser ouvidos e vistos por quem de direito. Eu estou vendo as principais redes de TV, as principais emissoras de rádio da capital, a nossa TV Assembleia Rádio, dar um apoio extraordinário. Nós vimos que, naquele momento da síndrome de Dow, o próprio estádio Magalhães Pinto, num jogo de futebol, levou as crianças. O governo de Minas está iluminando a cidade administrativa pela primeira vez, a Assembleia mantém iluminado. Ano que vem, se Deus quiser, outros edifícios públicos, também assim serão iluminados, com a cor azul, simbolizando a nossa demanda, a nossa luta. E eu quero crer que, com essas pessoas aqui convidadas, não só elas, mas a participação da plateia, juntos nós, haveremos de encontrar novos caminhos que levem ao progresso de apoio à pessoa com autismo. Então, essa é a minha fala inicial. Eu sou leigo, hoje me perguntaram o porquê que eu presido essa comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência. E eu disse que, para mim, seria não só um conhecimento, mas seria uma oportunidade de fazer algo tão importante na Assembleia, além do que representar os meus municípios, mas ter aqui uma bandeira. E, a cada dia que passa, eu aprendo um pouquinho mais. E isso nos dá ainda mais conhecimento para que, nos meus debates, eu leve, onde eu estiver, o conhecimento das demandas das pessoas com deficiência. A gente acaba aprendendo quase que na marra, porque vê e sente de perto. Então, isso, para mim, tem me edificado muito a participação nessa comissão. Eu disse lá na prefeitura, e aqui tem pessoas que estavam presentes, essa cadeira, ela, normalmente, ela é preenchida por alguém que tem uma deficiência, nós temos deputados federais, vereadores, mas eu disse que, na falta de uma pessoa com essa condição, nesse mandato, nós não temos, e, se tivesse, realmente, eu ficaria mais feliz ainda. Mas, na falta, para mim, foi muito valioso assumir esse lugar, e espero estar buscando, junto com os senhores, as senhoras, alternativas que venham, realmente, atingir os anseios que tanto as famílias passam, em decorrência de não ter apoio público nessa demanda. Então, eu não tenho muito o que falar, eu tenho que aprender. Estou doido para aprender um pouco mais, eu tenho certeza que hoje sairei daqui também um pouco mais conhecedor dessa realidade que envolve a pessoa com autismo. Então, nós vamos somente apresentar a mesa, aqui ao meu lado, vamos aqui da direita, a senhora Patrícia Cunha, é diretora de Educação Inclusiva, Diversidade Ética Racial, está representando Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalbem, secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, senhora Patrícia. Segundo, à minha direita, Eustaque José de Oliveira, coordenador especial de apoio à assistência à pessoa com deficiência da CAAD. Terceira, à minha direita, Débora Ackerman, superintendente de Proteção Social Básica e Gestão do Sistema Único de Assistência Social, representando aqui Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado e Trabalho e Desenvolvimento Social. À minha direita ainda, a quarta, à minha direita, Rosana Bastos, que é assessora para a Inclusão Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, também representando Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Primeiro, à minha esquerda, Marília Jardim de Souza, que é assessora da Secretaria de Educação Básica, representando o Viland, secretária de Junto de Estado de Educação. À segunda, à minha esquerda, o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, que também tem muito nos auxiliado aqui nesses debates, especialmente nessa semana, nós estamos discutindo as condições do espectro do autismo. Terceira, à minha esquerda, terceira, à minha esquerda, terceira, à minha esquerda, o presidente do CAAD, Alexander Fabián Compede, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, Compede. Após, André Luiz de Menezes, que é gerente da Rede Complementar, representando Jackson Machado Pinto, que é secretária municipal de Saúde, Maria Helena de Azevedo Rosco, que é presidente da Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais, fechando aqueles que estão à mesa, à minha direita e à minha esquerda. Mas também comigo, estão aqui na mesa que se prolonga na nossa retaguarda, está aqui Lídia de Lima Prata, psicóloga cognitivo-comportamental, também está Álida Fernanda Gorgosinho Murta Andrade, conselheira do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Prefito, Marlene Normandia Jorge, auxiliar de Serviços Operacionais da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, CAAD. Eu queria que as três pessoas atrás se levantassem para mim, por favor, para que as pessoas e a própria TV Assembleia mostrassem o prolongamento da mesa que está conosco aqui. Muito obrigado. Bom, a primeira atividade do nosso encontro de hoje, nós vamos ter a apresentação de palestras. E eu queria, com essa apresentação, chamar a atenção da plateia para que, depois de realizadas as palestras, o restante da mesa fará uma fala inicial, a plateia fosse provocada com perguntas, com posicionamentos, indagações a respeito daquilo que foi falado e de perguntas que queiram assim formatar. Nós vamos começar a primeira palestra com Lídia, a Lídia, pois é, a terceira, a minha direita, a Lídia, e ela iniciará a palestra e eu convido, ao mesmo tempo que ela inicia, nós descermos e compormos embaixo com a plateia, Lídia de Lima Prata, psicóloga cognitiva e comportamental, e que nós possamos observar melhor debaixo aqui. Boa tarde, gostaria primeiramente de agradecer o convite do deputado Eduardo Bequir, muito obrigada, Bequir, agradecer a todos vocês pelo interesse na causa e queria primeiro começar falando um pouco de forma geral sobre o autismo. Primeiro, a gente tem que avaliar duas questões quando a gente avalia um indivíduo do espectro. Um é a gravidade dos sintomas e o outro é o nível intelectual. A gente sabe que, normalmente, indivíduos que têm um nível mais leve de autismo, ou seja, com uma gravidade mais baixa, também costuma ter o intelecto mais preservado. E aqueles indivíduos com prejuízo cognitivo costumam ter mais traços de autismo, com prejuízo na fala, às vezes, com dificuldades até de vida diária. Mas essa questão não é sempre assim. Às vezes, a gente pode ter também indivíduos que têm um intelecto preservado e sintomas bastante significativos, trazendo muito prejuízo. O que a gente observa é que esses indivíduos, inclusive, sofrem muito quando se percebem diferentes dos seus pares. A prevalência tem aumentado, a palavra poderia ser até de forma assustadora, porque, a cada ano, a cada nova pesquisa, se observa mais traços de autismo na população em geral, ou talvez será que seria apenas a nossa capacidade diagnóstica que tem aumentado muito. Mas o que é bem alarmante é que a prevalência de crianças com autismo hoje é maior do que crianças com diabetes, câncer e AIDS juntos. Então, é muita gente que a gente precisa olhar. As causas do autismo existem diversos estudos, alguns bastante polêmicos, mas o que eu gostaria de colocar é que a vacina já é comprovadamente que não é uma causa, enquanto que alguns medicamentos utilizados na gravidez, a idade dos pais, tanto pai quanto mãe, quanto a questão genética. O autismo, ele é, ele possui um alto índice de herdabilidade e essa é a nossa causa considerada maior. Então, eu vou passar rápido alguns slides, eu peço desculpa para vocês, mas é em questão do tempo. Então, no DSM-IV, até 2013, esse importante manual de psiquiatria falava de alterações em três domínios, na comunicação, na socialização e um comportamento que teria, seria repetitivo, estereotipado. Mas aqui eu vou dividir algumas questões, no DSM-V, mudou, são dois domínios, alteração na comunicação social, como sendo um domínio, e o segundo domínio, essa questão comportamental, que é diferente. Então, essa alteração na comunicação, ela pode acontecer desde uma ausência de fala, até uma alteração de uma dificuldade de se comunicar com clareza, como se fosse uma pessoa que tem dificuldade de bater papo, de conversar para assuntos que são de ordem puramente social. Uma das dificuldades é entender metáfora, quando a gente fala assim, ah, fulano pagou o pato. A imagem que viria na mente de algumas crianças do espectro do autismo, os indivíduos com intelecto preservado já conseguem entender, mas seria essa. As dificuldades na socialização que a gente observa, principalmente, é a dificuldade de olhar nos olhos. alguns indivíduos têm um interesse muito grande em interagir, mas têm dificuldade de habilidades sociais. Esses são os indivíduos que a gente observa que sofrem mais ao longo do desenvolvimento, porque eles querem ter amigos. Chega ali na adolescência, eles olham para o lado e não sabem o que fazer. Eles só se sentem rejeitados e não sabem como mudar. E tem também essa questão de um interesse muito intenso por determinado tema e essa aderência intensa a determinadas rotinas e alguns rituais. E um ponto muito significativo que eu gostaria de chamar a atenção é que essa dificuldade em fazer determinadas tarefas simplesmente porque tem que fazer. Alguns não fazem. E aí a questão de evasão escolar é muito alta e o que é uma pena para a sociedade. Porque o ponto que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que incluir os indivíduos do espectro do autismo não é um bem que a gente faz. É uma necessidade para a nossa sociedade. Porque a mente do indivíduo com autismo funciona de uma forma diferente do que a gente chama de neurotípico. Seria essa mente que desenvolve dentro dos padrões da sociedade. Mas nem por isso ela é pior. mas nós somos educados para a gente ser o melhor. Então, somos premiados no melhor da matemática, no que corre mais rápido. Mas a gente precisa mudar esse padrão como um todo. Porque o que importa é que a gente saiba identificar as diferenças e ver a beleza em cada um. E essa questão aí que eu coloquei da teoria da mente e da coerência central e das funções executivas são alterações neurológicas. O cérebro deles funciona de uma forma diferente. e de uma forma extremamente importante para a nossa sociedade. Tão importante que, se não fossem por eles, talvez a gente estivesse até hoje ao redor de uma fogueira cantando alguma música e batendo papo. Então, essa dificuldade aí da teoria da mente seria relacionada às dificuldades de socialização. A dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender a situação com o ponto de vista do outro. Porque é essa habilidade que nos orienta no nosso próprio comportamento. Se eu percebo que você não está bem, então, eu não vou te pedir um favor. Essa função executiva, ela também está bastante alterada em diversos outros transtornos e é a nossa capacidade de nos organizarmos a metas. Então, capacidade de planejamento, de organização, de deixar de fazer alguma coisa que a gente quer para fazer uma outra coisa que a gente não quer mas precisa e mudar de assunto na cabeça, o que eles não conseguem muito bem. E tem um ponto aí que seria essa coerência central que diz o seguinte, que as pessoas da população em geral, em sua grande maioria, a gente olha primeiro para uma imagem e a gente vê o aspecto global. E os indivíduos do espectro do autismo, eles vão olhar e ver o detalhe. Então, nós olharíamos e veríamos um E formado por As, enquanto eles poderiam falar que aquela primeira imagem seria de um tanto de A formando um E. Uma questão que poderia ser simples, na verdade, ela é essencial para uma série de questões, como, por exemplo, construir uma ponte. Se a gente não tiver uma noção de detalhe muito intensa, com certeza, essa ponte não se sustenta. Mas esse prejuízo na questão de fala, de linguagem, ele traz uma dificuldade na vida dessa pessoa porque é uma pessoa que vai focar muito em detalhes, ela não vai conseguir dar um contexto global. E é como se cada um de nós estivéssemos em um lugar desse espectro. Olha, no extremo-direita, na extrema-direita ali, estaria a mente das pessoas com autismo. Na extrema-esquerda, as pessoas da população em geral, e, em especial, professor, psicólogo, essas pessoas que têm uma capacidade de empatia muito grande. Não tem como dizer o que é melhor. O que a gente consegue identificar é que, dependendo da situação, é melhor um ponto. Para ser psicólogo, é melhor ter uma capacidade de empatia muito boa. Mas, para ser engenheiro, para trabalhar na área da computação, com certeza, é melhor um cérebro que seja capaz de identificar detalhes. detalhes. Então, a mensagem é essa. O mundo precisa de todos os tipos de mentes. Nós não estaríamos aqui fazendo um favor para essas pessoas. Nós precisamos delas no nosso dia a dia. E são pessoas que dão conta disso, mas, olha lá, uma situação dessa. Olha a sua volta e desenha no espaço exemplos de seres vivos e seres não vivos. A interpretação é literal. Existe uma diferença de funcionamento, sim, uma diferença muito significativa. Mas, nem por isso pior. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver o outro, de ver a sociedade. Essa ideia de quem é melhor já passou. Isso é coisa de antigamente. Hoje, a gente fala em neurodiversidade. É isso. Obrigada. Muito bem. Enquanto prepara a próxima palestra, eu queria aqui convidar para estar comigo uma mãe de uma criança, Yolene de Stefano. Cadê a Yolene? Ela vai declamar um poema de um autor desconhecido que se chama Crianças Esquecidas. Deixa eu pegar o microfone para a senhora, dona Yolene, aqui. Aqui, sem fio. A senhora pode ficar virada para lá. Aqui, virada para lá. Fica à vontade. Primeiro, eu quero que vocês me acompanhem. Eu quero que vocês imaginem que aqui, nesse lugar, tem uma criança sozinha. Agora, imaginem que essa criança é o seu filho. Crianças Esquecidas são aquelas que têm inabilidades quase invisíveis. Elas podem ver, ouvir, falar, brincar, conversar, estudar. Mas, muitas vezes, não podem ir a uma festa de aniversário ou dormir fora de casa, na casa do coleguinha. Elas são as primeiras a serem culpadas quando a brincadeira dá errado. e a última, as últimas, a serem convidadas para brincar. A doença ou não doença não é contagiosa. A diferença que as possui não é contagioso. Que pena que não é contagioso. É delas, é a diferença. Mas, quando percebem que percebem a diferença, uma parte de seu coração e de sua alma morre. Elas percebem, elas sabem, que são, que têm um comportamento estranho, imprevisível, tanto aos seus olhos quanto aos olhos da sociedade. Fala com o microfone por causa da televisão. Mas são crianças esquecidas. Por favor, não esqueçam das nossas crianças. Obrigada. parabéns e obrigado. Parabéns à Iolene de Stefano. A Iolene de Stefano, pela apresentação, nos brindou com o poema Crianças esquecidas, o autor é desconhecido. Mas, quem está trabalhando conosco, eu também queria uma salva de palmas, depois dos nomes, as duas pessoas que são intérpretes de Libras e que estão, ao mesmo tempo acontecendo, estão oferecendo em casa a oportunidade de vivenciar o que aqui se fala ou o que se discute. Então, eu queria uma salva de palmas para a Esther e para o de Nilson. Obrigado. E nós vamos à segunda palestra que é da Maria Helena, Maria Helena de Azevedo, ela é presidente da Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais. Tem a toda, Maria Helena. Ela está de cá já, a Maria Helena está de cá. Estou vendo passar o... Você que vai digitar ali, ela, Clara. Não, ela faz só... Está, ok. Você quer tirar a tira essa aí, se você quiser falar? Estão bem pertinho. Bom, é um grande prazer estar aqui. Eu sou psiquiatra, formei aqui na UFMG há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás. Sou psicanalista e sou mãe de dois adultos jovens, hoje já com 22 anos, eles são gêmeos, e os dois têm autismo. Já não é a primeira vez que eu venho a essa casa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu estive aqui nessa Assembleia fazendo demandas, articulando demandas em relação à política pública para a pessoa com autismo. Numa dessas vezes, eu fiz uma fala que eu mesma me assustei com essa fala, mas, no dia, eu estava muito emocionada e um tanto irritada, talvez, e essa fala, infelizmente, é verdadeira. É uma verdade que eu preferia que não fosse verdade, mas é muito verdadeira. E, naquele dia, eu virei para os deputados, a gente tinha um auditório mais cheio do que esse, eu estava no auditório, não estava na mesa, e eu virei para os deputados presentes na ocasião e falei o seguinte, que, se o Estado brasileiro virasse para os pais de autismo, de pessoas com autismo, e desse a essas pessoas a opção de querer ou não criar seus filhos, e o Estado assumisse o ônus, de sacrificar essas crianças, ele seria, pelo menos, menos hipócrita com as famílias. Porque a situação que a gente vive, felizmente, a gente tem tido avanços. felizmente, eu tenho aí 15 anos de militância pública depois que tive meus filhos com autismo. Já era psiquiatra antes. e a poesia da Yolene, ela fala de uma verdade que é muito dura, que, assim, eu posso me considerar em muitos aspectos extremamente privilegiada em relação à média da população. Eu sou médica, já era médica antes de ter meus filhos, tenho uma família estruturada e presente, tenho, então, acesso à informação, acesso a alguns recursos financeiros, e, ainda assim, essas crianças solitárias ou essas famílias solitárias, elas são reais. A questão do estigma em relação ao transtorno mental, ou quaisquer transtornos mentais, ele ainda é muito forte. Quando eu tive meus filhos, eu havia aprendido, na faculdade, na formação psicanalítica e na formação psiquiátrica, que as mães das pessoas com autismo é que causavam o autismo nos filhos. Então, além de ter que se haver com o filho, que dá muito mais... que dá muito mais trabalho do que o habitual, a gente ainda tinha que se haver com essa pecha de ser causadora disso. Então, assim, é um percurso bastante árduo. Agora, eu não me sinto no direito de escorregar uma casca de banana e deixá-la lá no mesmo lugar para que outros se escorreguem. Então, diante da minha experiência, eu me sinto na obrigação de lutar por políticas públicas eficazes para essas pessoas. E é isso que eu venho fazendo aí já há 15 anos, numa construção árdua e progressiva. A gente também, quando eu vi nesse trajeto, o que eu me deparei? Foram que aquelas famílias que conseguiam se unir e se organizar um pouco mais, o que o Estado faz ou fazia ou tenta fazer é devolver às famílias a criação de serviços para essas pessoas. Então, assim, eu estou presidente da AMA de Minas, fui diretora técnica da Associação Brasileira de Autismo e as AMAs pelo Brasil afora, elas foram criando serviços, serviços muitos desses, posteriormente, criticados por se tornarem excludentes, por serem precarizados. Muitas vezes, as famílias que conseguiam criar os serviços eram até judicializadas por não conseguir oferecer o serviço com a gratuidade que se esperava, sendo que o Estado não repassava as associações, os valores para custear esses serviços. Então, a AMA de Minas, isso já é anterior à minha gestão, tomou um caminho diferente. Hoje, nós somos um movimento social, um coletivo de famílias que luta por política pública para esse público. Nós recusamos, e isso é muito pesado, não é fácil, porque as demandas existem e vêm para nós. E, no meu caso, ainda sendo psiquiatra, essa demanda, as pessoas ficam até indignadas. Como é que ela, que é psiquiatra, não oferece o serviço? Mas o que nós entendemos é que o autista, a pessoa com autismo e a família que tem pessoa com autismo, tem que estar onde todo mundo está. Eles são cidadãos, eles têm os mesmos direitos à circulação social, à cultura, ao esporte, ao lazer, à educação, à saúde, do que todos os demais cidadãos brasileiros, só que, para exercer esses mesmos direitos, eles precisam de muito mais ajudas. eles precisam de, em primeiro lugar, felizmente, nós somos herdeiros de uma sociedade que optou, isso lá, quando eu estava ainda na faculdade de medicina, em 1990, por criar um sistema único de saúde, que tem como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. equidade é justamente você oferecer a igualdade pelo reconhecimento das diferenças, você reconhecer que a igualdade não existe a priori, que a igualdade é um ideal que deve ser construído coletivamente pela sociedade e que ela só é possível a partir do reconhecimento das diferenças. Então, assim, no meu percurso, eu tive a oportunidade de ter acesso a profissionais da iniciativa privada. O que eu vi nesse caminho é que tanto existiam pessoas que, às vezes, muito bem capacitadas, muito bem intencionadas, mas que não tinham tanto foco em relação ao que é o autismo. A questão do trabalho em equipe, porque não é um profissional isolado que vai oferecer o cuidado para aquela pessoa em particular. Ela ficava prejudicada, muitas vezes, eu tinha que ficar tentando fazer a ponte entre um profissional e outro. Então, a questão de ter que existir equipe multidisciplinar para atender às necessidades dessas pessoas é fundamental. A gente precisa da atenção multidisciplinar na saúde e em equipe. e daí a importância de termos o SUS, porque, por mais recurso financeiro que uma família disponha, ela não consegue capacitar e articular equipes multiprofissionais no tempo hábil para atender à demanda dessa síndrome que começa tão precocemente na vida e que um consenso que já se tem muito claro, tem muito debate nesse campo, tem muita divergência, mas um consenso que existe é que se isso é identificado mais precocemente e acompanhado, essa criança pode ter uma evolução mais favorável e pode ser um cidadão adulto que dependa de menos ajudas do que se ele não tivesse tido essa oferta. meus meninos têm um grau de autismo mais para acentuado, eles são não verdais, eles dependem de muitas ajudas, mas, certamente, se eles não tivessem tido os apoios que eles tiveram ao longo da vida, eles estariam ainda mais comprometidos. E essa lógica de cuidar e atender na comunidade de forma inclusiva, de forma empática, isso é muito importante, como diz a Lídia, não só para as pessoas com autismo, mas para a sociedade em geral. A gente ser capaz de conviver com a diferença, a gente ser capaz de perceber o outro do ponto de vista do outro não é tarefa fácil para ninguém. E as pessoas com autismo certamente têm mais dificuldade disso, à medida que elas não têm acesso a esse compartilhamento do código social com a maioria das pessoas. Quer dizer, não é que elas não têm acesso, elas têm acesso de forma diferente, elas decodificam isso diferente, elas não entram nessa lógica dos comportamentos previstos socialmente, do que a sociedade espera de nós. Uma criança típica, muito pequenininha, ela já aprende uma série de coisas sem nem perceber que está aprendendo, ela já acredita no que o pai ou a mãe fala, nos valores, nos comportamentos, uma série de coisas, sem que aquilo precise ser muito explicitado para ela ou sem que ela precise entender o porquê daquela coisa. Uma criança com autismo não faz isso. Então, a gente tem um caminho grande a percorrer, a gente tem, então, que, na saúde, ser capaz de oferecer atenção integral por equipes multidisciplinares no território, também outra coisa que acontecia com muita frequência é a questão da saúde, da educação, está toda agrupada, às vezes, em escolas especiais, quer dizer, o dispositivo, quando os meus meninos eram pequenos, que tinha de atenção a essas pessoas, eram muitas vezes escolas e muitas vezes longe do território das famílias. Então, a mãe tinha que levar o menino para a escola, não tinha tempo de voltar para casa. Essa questão da atenção territorializada, da territorialidade que o SUS defende, que é um princípio fundamental do SUS, nós também temos que estar atento a elas. Então, em termos de atenção à saúde, eu acredito que a gente tenha que sim que ter centros de referência que concentrem informação, diagnóstico diferencial, diagnóstico de casos de maior complexidade. E temos que ter uma descentralização para levar essa informação para a pessoa que está lá longe, quer dizer, o técnico é que tem que ir lá na pessoa, não todas as pessoas irem para o centro de referência. E essa pessoa tem que poder conviver ao máximo com a comunidade da qual ela faz parte. Aí, entre educação, entre assistência social, eu acho que a gente está aqui para debater, para pensar os modelos. Dentro desse percurso meu, eu tive a oportunidade de ser diretora técnica da Associação Brasileira de Autismo, de participar de vários fóruns nacionais de saúde da criança e do adolescente e de ser coautora desse documento do Ministério da Saúde, que é a linha de cuidados para atenção às pessoas com autismo e suas famílias no Sistema Único de Saúde. O que eu espero é ver isso implementado. Conto com cada um de vocês para essa empreitada. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Maria Helena. A oportunidade também nos fez refletir acerca, não da realidade que a senhora vive, mas a senhora também traduziu de muitos daqueles daqueles que a senhora convive diariamente. Mas a fala da senhora é emocionante e carregada de expectativa também de que a gente vai conseguir algo positivo com a luta da forma que a senhora vem travando. É, na prefeitura lá na segunda-feira a gente teve a oportunidade de ver mães com crianças pequenas de dois anos ainda sem assistência. É uma coisa que a gente não poderia estar convivendo. A gente não pode conviver mais com isso passivamente. Não podemos admitir. Toda certeza. Obrigado. Parabéns à senhora. Eu passo a palavra também para a sua explanação. A Débora, a Kerman, ela é superintendente de Proteção Social Básica e Gestão do Sistema Único de Assistência Social representando Rosilene Cristina Rocha secretária de Estado e Trabalho e Desenvolvimento Social. Com a palavra portanto Débora Ackerman. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar e agradecer o convite do deputado Duarte Becher falar aqui depois da Maria Helena que trouxe um depoimento tão emocionante. Mas, por outro lado, viu, Maria Helena, o seu depoimento até me motivou mais, porque eu estou falando de um lugar da política pública. Então, acho que a gente tem que ter mesmo essa responsabilidade. A política pública tem que apoiar as famílias. essa é a responsabilidade do Estado e é um pouco isso aqui que eu vou tentar apresentar os estados em que a política está e quais são as possibilidades de apoio que a política pública de Assistência Social pode ser potencial no apoio às famílias com pessoas com deficiência em geral e especificamente com as pessoas com autismo. Eu trago aqui um abraço da Rosilene, nossa secretária. Eu e Rosana estamos aqui representando. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social tem duas políticas. Então, ela tem uma política voltada para a assistência social que coordena, a qual eu faço parte, e tem a política de trabalho e formação para o trabalho, que eu acho que também pode ser importante, que a Rosana vai apresentar. Então, gente, eu vou falar muito rapidamente, tentar traduzir o que é a política de assistência social, muito na linha do que a Maria Helena pediu. Então, para que vocês, familiares, vocês das associações, associações, a sociedade em geral, os colegas das políticas públicas, possam compreender o que é a política de assistência social, é uma política relativamente nova, ainda muito pouco compreendida. Então, vou tentar traduzir um pouco o que é essa política, quais serviços que ela tem, quais serviços que ela poderá vir a ter dentro do que está previsto, para que vocês possam traduzir as demandas específicas dentro do desenho da política. Então, passando aqui, a primeira coisa que é importante, eu acho que sempre que a gente fala em assistência social, todo mundo pensa em ajuda, auxílio, favor, lembrando as palavras que foram usadas, é um favor cuidar, e a política vem exatamente para dizer que não é isso. Então, é uma política pública de direitos. Então, a política de assistência social, deixa eu só tirar aqui para eu poder ficar olhando. Ela prevê, ela está na Constituição Federal, e ela é direito do cidadão, e ela prevê algumas seguranças, e aí a gente vai tentar ver como é que as pessoas com deficiência têm um lugar muito central nessa política, porque, assim, as seguranças que a política, quais são os direitos socio-assistenciais? Saúde é mais fácil da gente entender, a saúde cuida da saúde, todo mundo entende o que é saúde, todo mundo entende o que é educação, mas o que é assistência social? Então, nós tentamos traduzir isso em cinco seguranças. Uma delas, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, é a segurança da convivência. Então, a assistência social, ela vem para garantir a convivência das pessoas, em geral, convivência das pessoas que estão segregadas, aquele idoso que está sozinho em casa, as pessoas com deficiência que muitas vezes não convivem, porque, às vezes, a família não tem para onde levar, não tem espaço de convivência, a própria convivência familiar muitas vezes é conflituosa, porque são pessoas que, às vezes, trazem conflitos para a família e eles não são bem trabalhados. Então, essa é uma segurança que a assistência social tem que prover, a de convivência familiar e comunitária. Então, tirar as pessoas de dentro de casa também para conviver comunitariamente, em equipamentos, em excursões, em passeios, e isso também a assistência social faz. A outra segurança é a segurança de renda. Então, acho que cabe aqui também na discussão que a gente está fazendo, a assistência social está prevista na Constituição que o público que não tem acesso à renda, quer dizer, que ganha um quarto do salário mínimo per capita, ele tem direito, não é favor, a receber um benefício, que, no caso aqui, é o benefício de prestação continuada, o chamado LOAS, que muita gente chama como LOAS. Então, as pessoas com deficiência pobres, e aí, no caso, a gente inclui as famílias pobres com autismo, elas têm direito a receber um benefício de um salário mínimo. Hoje, esse direito tem que ser requerido no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, as pessoas, as famílias se cadastram e, se ela estiver dentro do critério de renda, ela vai receber esse benefício. Então, acho que também é uma política de apoio importante para trazer aí. Além disso, as outras seguranças, é muito ampla, não vou aprofundar aqui, mas é a segurança de autonomia, também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Essa autonomia tem que ser desenvolvida em centros de convivência, em, às vezes, quando é necessário o acolhimento. Você falou, acontece, existe, muitas famílias desistem de suas crianças, especialmente com deficiência, e, muitas vezes, elas são abandonadas e têm que ir para um abrigo e o Estado é obrigado e é obrigado porque é direito dessa criança ser acolhida e o Estado acolhe. e tenta trabalhar a família na perspectiva desse retorno, mas o Estado acolhe, então, também a gente tem a segurança da acolhida, preservando também os vínculos, tentando fazer com que seja o mínimo possível. Vou passar aqui muito rapidamente. Então, a gente tem a proteção social, que são os serviços, programas, projetos que podem ser ofertados para essas famílias. A defesa de direitos também faz parte da assistência social, fazer campanhas, a gente também, os CRAS, os CREAS, os abrigos, fazer campanha. Agora, nós estamos na campanha do BPC, vou mostrar para vocês aqui. A gente tem que falar com todo mundo que tem direito, porque muitas vezes as pessoas não sabem que tem direito. Direito no nosso país ainda é pouco conhecido, pouco divulgado. e a vigilância. Então, a gente tem dados. É importante também, eu acho que a gente também, como o deputado falou, a gente está sempre aprendendo, é importante a gente trazer a questão do autismo também. Será que esses dados estão marcados lá nos cadastros da assistência social? Será que isso também está para dar visibilidade a esse público? Então, essa questão é importante para a gente trazer. Aqui, eu acho que não vou entrar, mas só para dizer para vocês que a gente tem, deixa eu abrir aqui, que está pequeno lá, senão eu não vou enxergar. A gente tem, quais são os serviços que a gente tem na assistência social que vocês podem reivindicar? Obviamente, como eu falei, a assistência social é uma política nova. Então, do SUAS, a gente está falando do SUS, a assistência social é SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ele é de 2005, ele é muito novo em termos de política pública. Então, alguns equipamentos aí a gente tem em grande quantidade, outros a gente tem em pouca quantidade. Mas aí, é importante vocês saberem quais são para que vocês possam reivindicar. A gente quer, é muito diferente a gente falar, eu quero um lugar para o meu filho ficar, eu quero um serviço de convivência. é isso que vocês têm que estar localizando. Então, na proteção básica, que tem a ver com a prevenção, com o cuidado, com essa questão da convivência que eu estava falando, a gente tem o CRAS, que é o centro de referência, é lá. E aí, gente, é sempre bom lembrar, porque eu sei que tem famílias que têm condição, como a própria Maria Helena falou, e tem famílias que são pobres. Assistência social não é só para pobres. A gente fica muito com essa ideia de que a política pública é só para pobre. Quem é pobre vai para a escola pública, se eu tenho dinheiro para pagar, eu ponho meu filho na escola particular. Não, é para todos. E a assistência social é para todos que dela necessitem. Então, pessoas com deficiência são pessoas que são acolhidas na assistência social, independente de serem pobres ou ricas. Se forem pobres, vão ter outros benefícios. Por exemplo, o que eu falei do BBC, que é só para quem é pobre. Mas o CRAS, as convivências, são para todas as famílias. E aí, em cidade pequena do interior, lá é até mais interessante que tem menos essa coisa. Isso é para pobre, isso é para rico. Geralmente, os serviços são para todos. Então, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Geralmente, são nos territórios, como a Maria Helena falou, são grupos de convivência, onde os adolescentes, as crianças, os idosos vão para fazer atividades de convivência. Então, se faz lá um artesanato, se tem lá uma música, alguma coisa, isso é uma mediação para as pessoas conviverem. Elas podem, a partir desse serviço, e é muito interessante, na ponta, a gente conhece histórias, porque esse serviço tem busca ativa. tem que saber onde estão as pessoas e ir lá buscar. Na história, Denise está aqui, ela trabalhava comigo lá na prefeitura na época, a gente achou crianças, gente, que estavam em sótãos, como se fossem cachorros, famílias, sem instrução, nem vou dizer que é questão da pobreza, que botavam lá comida para o menino, o menino, às vezes, não falava nem nada, e aí a gente achou crianças, com deficiências amarrados. Então, esse serviço, ele busca encontrar essas crianças, idosas e tal, e trazer para o serviço. Vou ir rápido aqui, senão eu fiquei aqui o dia inteiro, porque eu sou apaixonada com assistência social e acho que a gente tem muito para avançar, a gente tem muita coisa boa, mas tem muito para avançar. Bom, isso na prevenção. A gente tem um serviço especial, que chama Serviço de Proteção Social, básica no domicílio, para pessoas idosas com deficiência. Foi esse serviço que saiu buscando no território onde tinham pessoas com deficiência e tentou trazer para a visibilidade, para a convivência. Bom, na média e alta complexidade, a gente tem, como eu falei, também um serviço para pessoas com deficiência, já quando tem violação de direitos. quando, às vezes, tem violência dentro de casa, que é muito comum, às vezes, o cuidador se estressa, e tem os abrigos, tem as residências inclusivas, tem vários serviços para esse público. Eu não vou me estender, porque eu acho que, senão, aqui temos também o Centro Dia. Esse é um serviço novo, gente, que vocês podem reivindicar. É muito bacana o Centro Dia. Na Suíça tem, na Dinamarca tem, nos países chiques tem, por que nós não podemos ter? O que é esse serviço? As famílias não precisam ficar o dia inteiro com seus filhos. Isso é estressante. Nem sempre as famílias, às vezes, têm que trabalhar, não tem com quem deixar. Então, o Centro Dia é um lugar para as pessoas com dependência, as pessoas com deficiência que têm dependência, que vão passar o dia. e aí elas vão ter cuidados, convivência, atendimento, e depois voltam para as suas casas. Então, o objetivo desse serviço é exatamente fazer esse atendimento. Aí, gente, eu trouxe para vocês aqui, porque no convite que nos chegou, pedia para falar das condições de acessibilidade dos nossos serviços. E aí, eu vou apresentar esses dados, mais para vocês verem como os nossos desafios são grandes. A gente trouxe aqui a acessibilidade na perspectiva, acho que está muito pequena ali, não vai dar para ver, vou até passar rápido, mas é só para vocês verem que a gente vem melhorando, pegando aí a acessibilidade arquitetônica dos equipamentos. Então, para vocês terem ideia, no CRAS, que é o nosso principal equipamento, que é público, a gente ainda tem 42% que não tem banheiro adaptado. Então, a gente tem desafios muito grandes ainda. Então, aí, vão passar os dados, eu vou deixar essa apresentação, depois, acho que não vem o caso entrar aqui, para vocês saberem. Bom, agora eu queria falar de um outro programa, que é um programa que o Estado criou esse ano, passou aqui por essa casa, foi votado, virou lei, quer dizer, isso faz com que não seja um programa de governo, mas um programa de Estado, que chama Programa Rede Cuidar. Esse Programa Rede Cuidar, ele tem o objetivo, vou deixar aqui que eu vou falar, ele tem o objetivo de, aí, a Maria Helena também chamou atenção disso, muitas vezes, as políticas públicas, o pessoal na área de assistencial, deixou com as entidades, então, constrói aí o abrigo, constrói aí seu centro de convivência, e o Estado, às vezes, financia o pagamento do pessoal, às vezes, não, e nunca financia a estrutura, é difícil, hoje, as entidades têm condições de obter recursos só com emendas parlamentares, quando conhecem um deputado, aí o deputado passa o recurso para a entidade, quando não tem acesso a nenhum deputado, não tem, então, o Programa Rede Cuidar, ele é um repasse de recurso transparente, de política pública, para as entidades que acolhem e atendem pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos, nesse ano, a gente repassou, então, 30 mil reais para cada instituição que foi, estava dentro dos critérios de elegibilidade, para quê? Para construir as rampas, para criar convivência, para poder sair com as pessoas e fazer passeios, então, todo um incentivo de melhorar a qualidade dessas instituições. Estou terminando, então, a gente sabe que as principais barreiras são essas, e aí, falando das pessoas com deficiência em geral, as arquitetônicas, urbanísticas, transportes comunicacionais e atitudonais, o programa vai tentar intervir em várias dessas, tentando promover a inclusão. Então, no caso das pessoas com deficiência, essa inclusão motora, de várias formas. Para ter acessibilidade para banheiro, vamos fazer adaptações, vamos fazer muita coisa. Para concluir, eu queria chamar a atenção de vocês, que vocês são da sociedade civil, militantes da área, que nos ajudem nessa campanha de inclusão das pessoas com deficiência no BPC. quem já recebe precisa cadastrar de novo. Cadastrar agora no Cadastro Único, lá no CRAS, ou lá na Regional, no caso, aqui em Belo Horizonte. Quem não cadastrar vai perder. E é um benefício muito importante para as pessoas que precisam. Então, nós estamos nessa campanha, a gente vai lançar cartazes, vamos fazer uma campanha grande de rádio. é importante que vocês nos ajudem a fazer essa divulgação. Para concluir, eu queria dizer que a assistência social, acho que em termos da característica da política, ela tem tudo para apoiar as famílias, é para isso que ela foi criada, ela ainda tem muitos desafios, especialmente na cobertura, na estrutura, mas é uma política que já está desenhada e acho que é, vocês podem contar com ela e devem cobrar para que ela mesma apoie as famílias com crianças com autismo e crianças com deficiência, crianças e pessoas com deficiência em geral. E dizer que nós estamos à disposição e agradecer mais uma vez o convite. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Débora. Enquanto a Rosana se prepara para ser a nossa próxima palestrante, Rosana Basso, eu queria dizer aos convidados que já podem voltar e ocupar os seus lugares de origem na mesa de onde estavam na mesma posição. Eu queria dizer que amanhã, quinta-feira, dentro da programação, nós vamos ter oficinas técnicas a partir das oito até as dezoito, rodas de conversas, lançamento de livro, exposição e ciclo de palestras sobre a inclusão do autista na educação regular. Amanhã, quinta-feira, na sexta-feira, dia seis, também aqui na Assembleia, de nove às dezoito, nós vamos ter a sessão de cinema comentada, orientação jurídica, minicine, Sistema Nacional de Emprego, exposição e ciclo de palestras sobre a inclusão do autista no mercado de trabalho, muito importante, na sexta-feira. Isso é na sexta-feira. E nós vamos ter, no sábado e domingo também, ainda na sexta-feira, agenda de ações culturais e oficina de artes. Nós vamos ter, no sábado e domingo, atividades na Praça da Liberdade, estão sendo preparadas. Agora, eu queria dizer que, segunda-feira, nós vamos receber aqui na Assembleia o presidente do TRE. Nós convidamos a comissão, o TRE está com uma campanha até o dia 9 de maio para que as pessoas com deficiência escolham o melhor lugar para poder exercer a cidadania no dia do voto. Então, até o dia 9 de maio, quem tiver na família pessoas com deficiência, até idosos com dificuldade de locomoção, poderão estar fazendo isso até o dia 9 de maio. E o presidente do TRE vai estar aqui segunda-feira para estar conosco e, às vezes, os senhores e as senhoras que quiserem participar, isso na segunda-feira, seria muito importante. Segunda-feira aqui na Assembleia, a partir das 14 horas. Na terça-feira, também, quem tiver disponibilidade, no dia 8 é o dia do braile, mas, na terça-feira, dia 10, nós vamos fazer uma visita ao Instituto São Rafael, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência visual. nós vamos lá conversar, ouvir um pouco do que estão vivenciando, a realidade do São Rafael, na terça-feira, 9 da manhã. E, na mesma terça-feira, às 4 horas da tarde, no horário habitual das reuniões ordinárias da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós vamos receber o São Rafael aqui, numa reunião, para a gente fechar o que nós vimos lá, traduzir em necessidades, em realidades. Então, na terça-feira, de manhã, lá no São Rafael, 9 horas, na terça-feira, à tarde, 16 horas, aqui na Comissão, na reunião ordinária. E, repetindo, segunda-feira, às 14 horas, o presidente do TRE estará aqui e seria um momento, também, se as pessoas que estão aqui hoje pudessem também nos premiar, presentear com a presença, será muito importante. Essa semana, portanto, é a primeira semana que organizamos, em Minas Gerais, a semana de conscientização do espectro do autismo. Está certa? É a primeira de outras, muitas que virão bem mais organizadas, eu tenho certeza. Mas, eu quero passar a palavra para a sua pronúncia, Rosana Bastos, que é assessora para a inclusão social da Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, também representando Rosilene Cristina Rocha, Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social. Rosana, a palavra para a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rosana Bastos e estou lá na CEDESI, trabalhando especificamente com a inclusão de pessoas com deficiência mais voltadas para o mercado de trabalho, considerando essa subsecretaria de trabalho que também faz parte da CEDESI. E as falas que eu ouvi até agora, e principalmente a fala da Maria Helena, me remeteram a muitos anos atrás, porque eu sou militante do movimento das pessoas com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência por conta da sequela de polio, e quando, ainda, por ocasião da escrita da Constituição Estadual, deputado, eu fiz parte dessa mesa aqui, também, numa audiência pública, reivindicando os direitos das pessoas com deficiência, principalmente, o direito de adentrar as instalações da Assembleia, da LMG, porque, naquela ocasião, não tinha qualquer acessibilidade, não tinha rampa, e foi, logo depois, nós tivemos a eleição do já falecido deputado João Batista de Oliveira, que foi um militante, assíduo, foi um trabalhador, construiu muitas das coisas, e possibilitou muitas das coisas das quais, hoje, nós podemos usufruir, e eu estava aqui reivindicando a possibilidade de entrar aqui na Assembleia, porque, sequer, tinha uma rampa, e aí, nós brigamos, e o deputado falou que não tomaria posse se não fosse construída a rampa, ele também era uma pessoa com deficiência, e a briga por aqueles direitos até de convivência, os direitos básicos, parece que, hoje, as pessoas com autismo, os defensores da causa das pessoas com autismo, estão ainda brigando por esses primeiros, os direitos básicos ainda, o direito à convivência, o direito a não ser discriminado, a entrar em uma boate, e, naquela época, eles diziam que a gente não podia sequer entrar em determinados lugares, porque a roda da cadeira estragava o piso, tinha perigo de quebrar o vidro, uma coisa assim, coisas desse nível. E a gente caminhou muito, graças a Deus, nós temos várias conquistas, mas toda essa discussão me remete ainda àquele tempo. A possibilidade de convivência, a possibilidade social, de sociabilização, da gente garantir esse direito à sociabilização, isso ainda parece que a gente não caminhou nada, que a gente ainda está se arrastando. E eu falo, hoje, de dois lugares, eu tenho muita tranquilidade de falar de dois lugares. Eu falo do lugar do poder público, porque hoje eu estou na CEDESI como assessora para a inclusão da subsecretaria de trabalho, e falo do lugar da sociedade civil, porque eu sou uma pessoa com deficiência, e tenho esse olhar da sociedade civil, o olhar da pessoa com deficiência dentro do poder público. E hoje eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria de trazer algumas políticas e algum trabalho da subsecretaria de trabalho em complementação à política de assistência social, que nós temos tentado fazer e temos trabalhado arduamente para fazer, para escrever. as ações da subsecretaria de trabalho, elas se concentram mais no que diz respeito à construção de mecanismos, de espaços para inclusão no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho formal, mas por outras vias também, incentivando o empreendedorismo, a participação dentro da economia solidária e outros caminhos possíveis para a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E, no que diz respeito à secretaria, o CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, ele é a porta para que tanto as pessoas com deficiência quanto os empregadores e as empresas acessem esse espaço de trabalho, esse mercado de trabalho. os empregadores oferecendo as suas vagas e as pessoas com deficiência procurando, indo lá nesses espaços, se oferecendo para ocupar essas vagas. Então, a gente, na secretaria, a gente é responsável, hoje, o Estado de Minas Gerais tem 133 SINES em mais de 108 municípios de Minas Gerais e nós temos trabalhado cada vez mais para possibilitar que esses serviços, que esses espaços que são administrados também pelas prefeituras em parceria com a CEDES, que eles possam receber bem, acolher bem os trabalhadores com deficiência que acessam esses espaços. E uma das coisas que a gente fez foi promover para todos os atendentes desses postos do SINES um curso de Libras, um curso de Libras básico, bem básico, é óbvio que as pessoas não sairão de lá intérprete de Libras, mas um curso que possibilite que o atendente ele estabeleça uma conversação com a pessoa com deficiência auditiva que procure aquele posto. Então, esse curso foi montado em parceria com a UENG, foi um curso muito bem escrito, a UENG escreveu esse curso para a gente e, dentro da linguagem usada ali no posto de trabalho. Então, ele fala sobre seguro de emprego, seguro... Desemprego. Desemprego, carteira de trabalho, preencher formulários e coisas desse tipo. Essa é a a linguagem que foi usada dentro desse curso de Libras. E ele foi aplicado, ele possibilitou que mais de 300 pessoas fizessem esse curso e a segunda etapa vai ser realizada ainda no segundo semestre, possibilitando, assim, uma capacitação de mais de 700 pessoas, de 700 atendentes, trabalhadores do CINE e a gente estendeu também algumas vagas, abriu algumas vagas para a SEDPAC e para algumas secretarias, principalmente lá dentro da cidade administrativa, o pessoal que trabalha com o público, que atende ali, para que pudesse também ter capacidade de ter o atendimento primeiro ali, mínimo necessário, para estabelecer uma conversação. Um outro trabalho que a gente tem dentro do CINE também, não só dentro do CINE, mas através, lá dentro da secretária de trabalho, é tentarmos nos aproximar mais dos empregadores. Existe uma rixa, parece que as empresas, os empresários, têm muito medo do poder público e ficam naquela de que o poder público só multa por conta do cumprimento da lei de cotas, o governo só multa, não oferece nada para a gente, e nós estamos tentando nos aproximar mais dessas empresas, fazendo o quê? Informando essas empresas, informando esses empregadores sobre, principalmente, o que são as pessoas com deficiência, sobre a condição da deficiência, sobre a capacidade que essas pessoas têm, para que aquele discurso de que nós temos a vaga e não temos pessoas com deficiência para ocupá-las, para que esse discurso possa ser transformado, porque a gente sabe que esse discurso não é real, é uma balela, é mentira. o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho prova isso para a gente todos os dias através dos números. Eu vou perguntar para a senhora, no mesmo tema, existe a capacitação da pessoa com deficiência? Nós já temos cursos e podemos oferecer para que elas se preparem para uma mão de obra? Sim, é claro que existem cursos. O que ocorre é o seguinte, a nossa ideia é de que a mesma oferta para capacitação de qualquer cidadão seja feita para a pessoa com deficiência. Nós não temos que promover cursos específicos para pessoas com deficiência física, para pessoas com deficiência auditiva. Essas pessoas, elas têm que ter acesso a todos os cursos que são oferecidos para a sociedade em geral. No mesmo momento. Exatamente. O que tem que se fazer é oferecer condições para que essas pessoas estejam ali. Então, se tem a pessoa com deficiência auditiva em determinada classe de um curso de capacitação, necessariamente tem que ter um intérprete de livros ali. Se eu vou oferecer um curso de digitação, de computação, eu tenho que ter ali os programas de voz necessários para que a pessoa com deficiência visual possa também acessar aquele computador. Então, é isso que a gente quer. Nós não queremos esse sectarismo. Eu vou dividir ali. Não, aquele curso é para a pessoa com deficiência. Não é isso que a gente quer. Então, são oferecidas vagas, todos dentro dos cursos de capacitação que são promovidos. é condição sine qua non para que eles participem das licitações e tudo, é que haja acessibilidade, que haja possibilidade para que pessoas com deficiência também possam participar daqueles cursos. e continuando aí dentro dessa coisa das políticas que a gente tem trabalhado, uma delas é a questão de promover a oferta de mais vagas através do dia D. O dia D é um dia da empregabilidade da pessoa com deficiência. É uma promoção aí do Ministério do Trabalho. Esse modelo que está sendo oferecido e proposto pelo Ministério está sendo até rediscutido por nós, porque é aquele modelo que o senhor mesmo tem nos apoiado aqui todos os anos, a gente faz aqui no Hall da Assembleia, nos últimos quatro anos a gente tem feito aqui. É um modelo que vem, a gente chama, tem muitas pessoas e geralmente, geralmente não, ele é uma oportunidade para que as empresas que têm que cumprir a lei de cotas possam, participar, possam trazer as suas vagas, possam oferecer as suas vagas e para que pessoas, trabalhadores com deficiência estejam no mesmo espaço e que façam esse encaminhamento, essa distribuição das vagas e tal. Mas ele ainda tem defeitos e a gente quer aperfeiçoar isso porque nós estamos sentindo uma falta do feedback. Depois que passa isso tudo, a gente não tem ainda números específicos de quantas pessoas foram colocadas ali exatamente com aquela ação. Isso tudo está sendo discutido ainda com o Ministério do Trabalho e nós vamos rever, não sabemos ainda para esse ano como é que vai ser, considerando a característica, a situação atual do Ministério e as próprias eleições, mas a gente espera que seja um ótimo dia de. e, dentro da secretaria, nós temos 21 regionais da CEDESI. E, em todas essas regionais, essas são as diretorias regionais da CEDESI. e, em todas elas, a gente promove esse dia D. Então, atinge muitas pessoas. Então, tem lá a regional de Uberlândia, Uberá, Baraçoaí, no Sul, Varginha, em todas as nossas regionais, nós promovemos uma ação de empregabilidade para a pessoa com deficiência e procuramos abrir mais vagas, trabalhamos com as empresas nesses locais também, atingindo um número muito grande de trabalhadores, independente da deficiência, quaisquer deficiências. Fora isso, a gente tem feito, dentro daquela ideia ainda de informar e de trabalhar com as empresas, seminários regionais de informação para esses empregadores. Então, nós dividimos em regionais, na região metropolitana e em outros regionais e fazemos seminários diretos com as empresas para que eles possam aprender mais, possam saber mais, não só da legislação, e aí, leia-se aí, LBI e a conversão também, com todas as mudanças do olhar da LBI, de que forma a LBI está tratando as questões das pessoas com deficiência e da própria conversão dos direitos da pessoa com deficiência, como é que isso tudo trouxe uma mudança nesse universo de inclusão, como é que a gente tem que trabalhar isso. E temos trabalhado esses seminários e nós tivemos um seminário muito grande, que foi assim, tivemos um resultado excelente, que foi ali em parceria com o Sesc, Paládio, lá tem 1.319 lugares, e nós tivemos todos os lugares ocupados durante um dia inteiro. Não sei se alguns de vocês participaram aqui, mas eu sei que nós tivemos todos os lugares ocupados o dia inteiro. Então, foi um seminário que começou às nove, teve tumulto para entrar, porque tinha fila para cadastrar, foi uma loucura, mas foi um resultado excelente. e, a partir daí, as empresas começaram a mudar o seu entendimento, porque nós tivemos a apresentação, a participação de várias entidades, nós trabalhamos com as entidades de pessoas com deficiência. E aí, isso mudou um pouco o olhar também dessas empresas e tem sido a nossa luta para trabalhar isso tudo. e, por último, e nós estamos no meio para encerrar a minha fala também, no meio de um evento em que nós trouxemos uma ideia. Eu considero que as boas ideias têm que ser copiadas. E nós copiamos essa ideia do Estado de São Paulo e nós estamos promovendo, o governo de Minas está promovendo, em uma iniciativa pioneira, o Prêmio Empresa Inclusiva para Trabalhadores com Deficiência, o Valor das Diferenças. Depois eu vou distribuir para vocês aí esse folder que tem todas as informações. O prêmio é uma possibilidade de nós reconhecermos e identificarmos as empresas que têm boas práticas de inclusão. Não quer dizer que nós só vamos multar e punir as empresas que não cumprem cota. Nós temos grandes empresas, empresas que já têm muito boas práticas nesse sentido, e nós queremos identificar e premiar essas pessoas. Então, esse prêmio, ele tem três categorias, ele trabalha, vai premiar aí as empresas que têm acima de 100 funcionários, que são as empresas sujeitas à lei de cotas, as empresas que têm até 99 funcionários que não são sujeitas à lei de cotas, mas que têm boas práticas de inclusão, e o empreendedor com deficiência. São aquelas pessoas com deficiência que se tornaram empreendedores, microempreendedores. Está tudo aqui, forma de inscrição e tudo. Já até mandei um bocado desse material aqui para o seu gabinete, deputado. E contamos com a sua divulgação aí. Nós estamos em um período de inscrição, está tudo aqui. Por onde se inscrever é pelo site da CEDESI, que é www.social.mg.gov.br. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem pessoas com deficiência que se tornaram empreendedores, que têm o seu CNPJ ali, cadastrados lá na economia solidária, ou no seu comércio, ou de alguma forma, e que conhecem também empresas que são parceiras de entidades, que têm boas práticas de inclusão. Então, por favor, divulguem isso. Ainda tem tempo de se inscrever. e eu gostaria de deixar isso aqui. E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte. Existe uma fala que é própria dos movimentos, foi lá ainda da conversão, antes dessa última conversão, que é aquela fala do nada sobre nós sem nós. Então, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social está trabalhando junto com as pessoas com deficiência, junto com as entidades de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós somos membros do COMPED, que é o Conselho de Direito de Defesa das Pessoas com Deficiência, e não queremos estar definitivamente separados. Não tem como a gente construir política pública lá e chegar e impor aquela política para qualquer que seja a pessoa com deficiência ou a entidade. Nós queremos que a nossa interface seja positiva, que haja uma mola propulsora e que o trabalho seja um propulsor positivo, movimentando a economia e tudo para as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que estamos às ordens lá e pedir para vocês que divulguem o movimento das pessoas com deficiência e o prêmio Empresa Inclusiva. Está bom? Muito obrigada. Parabéns, Rosana. Obrigado. Nós vamos... Seja bem-vinda. Nós vamos passar a palavra para a Álida Fernanda Gorgosinho Murta Andrade, ela que é conselheira do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Crefito. Aqui a segunda, à minha esquerda. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro momento, agradecer o convite do deputado Duarte Besti para que Crefito estivesse presente aqui hoje. Estou representando duas profissões, que é a fisioterapia e a terapia ocupacional. Quando a gente fala no tratamento do autismo, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional presente na equipe multidisciplinar. Então, é muito importante para a gente estar aqui porque nós somos profissões parceiras, parceiras das famílias e estamos junto com vocês nessa causa. O terapeuta ocupacional, ele trabalha visando a autonomia e a independência da criança com autismo, criança, adolescente ou adulto. Então, o nosso trabalho visa que essa criança, que esse adolescente ou até mesmo esse adulto, ele tenha independência nas atividades de vida diária, que ele tenha um bom desempenho escolar, que ele tenha, de fato, uma inclusão social. A minha fala vai ser um pouquinho menor do que os colegas da mesa, mas estamos aqui representando essas duas profissões e estamos com vocês nessa causa. Obrigada. Muito bem. Vamos, então, agora, ouvir a participação do presidente Alexander, presidente do COMPED, Alexander Fabian Malheiros, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o COMPED. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez ao deputado do Eduardo Bechir pelo convite, em nome do COMPED. E eu também vou ser breve, porque o COMPED está... O COMPED é um... É um conselho deliberativo, e a gente está para trabalhar junto com a política... Fiscalizar a política pública, mas fiscalizar não em termos de brigar com órgão nenhum, com secretaria nenhuma, muito pelo contrário. ser parceiro das secretarias e das políticas que essas secretarias executam. Então, a proposta do Conselho é essa, e a gente já tem uma parceria grande com a CEDES. A Débora já foi... Já sabe que tem representante lá, a CEDES, a Rosana é uma das representantes. A gente tem... Então, todas as secretarias estão lá dentro. Então, a gente é um órgão fiscalizador, e nós estamos à disposição de quem precisar do Conselho, para algum apoio do Conselho, direto ou indiretamente. Estamos na Casa de Direitos Humanos, na Avenida Amazonas 558, no quinto andar. Então, estamos à disposição de todos, que o Conselho está para servir as pessoas com deficiência. obrigado mais uma vez. Muito bem. Nós vamos convidar agora para estar conosco, representando o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, o senhor André Luiz de Menezes, gerente da rede, complementar. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao deputado Duarte pelo convite, pela iniciativa. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, representando a nossa secretaria de saúde. A secretaria, a gente tem hoje uma rede muito grande de atendimento a várias condições, não só o autismo, mas estamos aqui especificamente para falar um pouco dele. Na segunda-feira, a gente teve na abertura dessa semana, que foi uma discussão muito bacana com as políticas públicas. Como a Marilena já falou, nos preocupou muito ouvir uma senhora que estava presente nos dizer da dificuldade de acesso com o neto, teve um diagnóstico com um ano e quatro meses, que hoje é algo muito caro para a gente. Na secretaria, hoje a gente tem o que a gente chama de intervenção a tempo, que é exatamente uma intervenção precoce para as crianças que têm um diagnóstico abaixo de três anos, exatamente pretendendo o que a Marilena disse, que essa criança tenha mais chances, que ela tenha uma ação maior das nossas equipes multidisciplinares atuando para que ela tenha maiores chances ao longo da sua vida. Rapidamente, apresentando um pouquinho da nossa rede, como a Marilena já tinha me adiantado, a nossa rede hoje trabalha com a base territorial, então o diagnóstico, a porta de entrada preferencial para o diagnóstico do autismo é na atenção primária, na unidade básica. Na unidade básica, a gente vai ter já lá uma equipe multidisciplinar, a equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde a gente vai ter o terapeuta ocupacional, vai ter o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que vão, já naquele momento inicial, fazer a avaliação inicial, fazer a suspeita diagnóstico para os vários transtornos do espectro autista, e a partir dali ele vai ser encaminhado ou ele pode ser encaminhado para os diversos pontos da rede, começando pelas equipes complementares, onde vão estar o nosso psiquiatra infantil, e aí cada regional, nós temos nove regionais, cada um das regionais vai ter a sua equipe complementar com esse psiquiatra infantil, que é quem vai fazer o diagnóstico, e a partir daí nós vamos acessar todos os outros serviços, específicos ou não, para essa criança autista, seja a odontologia, que a gente tem hoje um ambulatório específico para atender essa criança, desde que haja necessidade, uma vez que, como a gente foi apresentado logo aqui no início, a gente tem o espectro da doença é realmente muito amplo, então vai ter a criança, vai ter o paciente que vai ser atendido lá no centro de saúde, tanto melhor que seja assim, da mesma forma a reabilitação, a gente tem hoje os centros de reabilitação, os CREABs, o CREAB está na lógica da regionalização, ele está próximo da casa do paciente, mas não tão próximo quanto o centro de saúde, então por isso no centro de saúde a gente quer potencializar as equipes de NACI lá, exatamente para que essa criança, na necessidade do acompanhamento de reabilitação, ela possa ser acompanhada também na atenção primária. De uma forma bastante sucinta a nossa rede, que é uma rede grande, a gente tem muitas questões, e assim, como eu disse no início, nos preocupa, por exemplo, saber que em uma unidade, em uma pontinha nossa, a gente tem uma criança que foi diagnosticada e que não está seguindo tratamento, talvez por uma falta de informação da unidade, talvez por uma falta de comunicação nossa, de nível central, e esse é um grande desafio, hoje na nossa rede básica nós temos 152 unidades de saúde, nessas 152 unidades nós temos em torno de 12 mil pessoas trabalhando, então assim, é uma dificuldade sem dúvida nenhuma da gente acessar toda essa rede, ter uma conversa unificada em toda essa rede, e nós não temos dúvida nenhuma também que precisamos de fazer isso, para que a gente tenha um atendimento para a pessoa com deficiência, para o autista, especificamente um atendimento rápido, ágil, que a gente consiga, que ele tenha acesso a tudo que a gente tem de serviço, precisamos ampliar nossos serviços, também não temos dúvida disso, hoje a gente tem uma demanda, um dos gargalos que a gente tem, por exemplo, é a demanda para essa equipe complementar, a gente entende, por exemplo, de algumas crianças que precisam de um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento às vezes quinzenal, às vezes semanal, que a gente hoje, efetivamente, às vezes não consegue dar, e que a gente tenta fazer é uma articulação até com a própria rede de reabilitação, para que essa criança seja vista de forma mais a miúde, de uma forma mais próxima, então a gente tenta fazer essa articulação com os diversos profissionais da equipe disciplinar, então às vezes ele não vai estar quinzenalmente com o psiquiatra, mas ele vai estar mensalmente com o psiquiatra, e quinzenalmente uma semana com o pediatra, na outra semana com o profissional da reabilitação, o que a gente quer é tornar esse atendimento cada dia mais efetivo, e sobretudo esse diagnóstico de uma forma mais ampla e cada vez mais cedo para esse diagnóstico. Então, assim, hoje eu destaco essa iniciativa da nossa campanha para o diagnóstico a tempo, para a nossa intervenção a tempo, que é então, hoje, todas as crianças, por exemplo, que têm esse diagnóstico já anterior, antes dos três anos de idade, ela já vai direto para a equipe complementar, isso já é um avanço. Nós conseguimos, nesse último ano, ampliar as equipes complementares, hoje a gente tem, como eu disse, uma equipe complementar em cada regional, e nós estamos, exatamente nesse momento, tentando ampliar para duas equipes, entendendo que ainda precisamos de mais, mas já conseguimos ampliar, hoje a gente já tem a ampliação do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, e estamos agora no caminho da ampliação também para o psiquiatra infantil. e vim hoje com essa disposição também de construir. A gente, quando é convidado para um evento importante como esse, a gente vem na certeza de que temos muito para construir, que precisamos construir junto, sobretudo, para uma condição que é multidisciplinar, a gente, nossa saúde, temos consciência de que não vamos conseguir fazer tudo junto, tudo sozinhos, e que a gente precisa de fazer junto mesmo, e é por isso mesmo que a gente vem, consciente, como eu disse, de todas as dificuldades e todas as deficiências, mas conscientes também que essa é a nossa missão e que esse é o nosso trabalho, e que estou aqui exatamente para isso. E só destacar também a presença de Sheila, que está ali, que veio comigo, que é hoje a nossa coordenadora da reabilitação na cidade. Cadê a Sheila? Está? Sheila, está aí Sheila. Seja bem-vinda. Parabéns. Obrigado, André. Eu que agradeço. Passamos a palavra ao senhor Eustáquio José de Oliveira, coordenador especial de apoio e assistência à pessoa com deficiência, Cade. Bom dia. Engraçado, é de tarde, não é? É. Mas vamos fazer que é de manhã cedo que estamos acordando agora com toda disposição para poder começar um bom dia. toda vez que eu começo uma atividade, eu gosto de pensar assim. Mas vamos lá. Deixa eu ficar um pouquinho mais à vontade. A Cade, Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência. É um órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Governo do Estado. O principal desta coordenadoria é articular políticas públicas. E aí eu me pergunto o que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer. Aí eu me respondo nada para isso, porque a pergunta correta é o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós faremos. Então, eu entro aqui com esse desafio. E aí eu me remeto à Lei Brasileira de Inclusão. Eu preciso aprender a conhecê-la, tê-la na ponta da língua. Nós precisamos. Porque a informação e o conhecimento, ele é importante. nós estamos na semana da conscientização. É importante, deputado, e é importante a cada um de nós aqui entender que o assunto, que o ponto de pauta, pessoa com deficiência e não recorte o autismo, não pode ser uma coisa que tenha um ápice de uma semana. Ele é o dia a dia. os 365 dias do ano. Eu já vi, deputado, várias e várias semanas, datas comemorativas de várias coisas, mas que muitos deles se resumem a isso. E a Rosana está aqui do meu lado, nós somos companheiros velhos de guerra, e nós já vimos na questão, no quesito da pessoa com deficiência, muitas e muitas questões só são abordadas nas datas comemorativas. dia 21 de setembro, dia nacional de luta, aí nós temos em setembro também a semana do dia D, igual ela colocou, nós temos 3 de dezembro o dia internacional de luta da pessoa com deficiência, mas e os outros dias? É o dia a dia, são 365 dias. nós tivemos aqui, é muito importante entender que a semana é um avanço, mas ela não pode ficar só nisso. Nós tivemos a cidade administrativa toda iluminada, e isso é importante. Por que isso é importante? Porque nós tivemos reconhecimento. Agora, esse reconhecimento, a pergunta que eu me faço é de um dia ou de 365 dias? Isso é uma coisa. O autismo. Eu vou tirar a palavra autismo, eu vou falar deficiência. Desculpe um atrevimento, mas todas as deficiências, nós temos as leves e temos as mais severas. mas e aí? Dentro das leves e das severas, o que nós vamos fazer? Cada uma tem o seu perfil, tem a sua necessidade, tem a sua abrangência. E isso é uma questão que também nós temos que pensar nelas. Porque eu não posso me ater a um ponto específico. Nós temos que pensar muito em políticas públicas. No caso do autismo, nós temos as questões básicas da comunicação e do comportamento. Aí eu saio do autismo de novo e volto no ser humano. Nós somos seres humanos. E visto como ser humano, nós temos potenciais e dificuldades. Então, na hora que eu olho para uma criança ou um jovem ou um adulto com autismo, eu tenho que entender que ele tem os seus potenciais e as suas capacidades e as suas limitações. Agora, fica ao Estado, fica a nós, seres humanos, a nossa sociedade, o desafio de conseguir trabalhar isso. Qual que é o ponto de equilíbrio nesses dois? nós caímos no estigma. Aí nós caímos no estigma. O estigma que vem com cada tipo, com cada perfil de deficiência, com cada histórico. É muito complicado, mas eu não posso me deixar paralisar. Nós não podemos nos paralisar por causa disso. Nós temos que seguir à frente, independente de qual que ele seja. E esse seguir à frente, apesar dos nãos, nós temos que continuar seguindo. Nós temos que insistir, persistir. E é no quê? Não é na luta individual, é nas políticas públicas. É o conjunto, é o perfil holístico, o sistema como um todo, e aí, partindo do sistema como um todo, vindo a cada particularidade. Isso é importante. As famílias, elas têm que entrar nesse olhar. Nós temos que abordar as famílias e nós temos que entender que as pessoas com deficiência, que todas as pessoas têm direito à saúde, à educação, a esporte, a lazer, inclusive um usuário de cadeira de roda, um deficiente visual, um autista. Então, todos os programas de Estado, eles têm que realmente pensar nisso tudo. Agora, eles têm que pensar nisso tudo com a nossa famosa equidade. Ela tem que vir à frente. As equipes multidisciplinar, seja onde for, isso é um desafio para nós. Como que nós vamos trabalhar isso? São perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas tenho disposição para trabalhar em conjunto e buscar alguns avanços. É importante potencializar as políticas públicas que já existem e potencializar não é só procurar o lado bonito, não é só procurar o lado ruim, não é só punir. É tentar identificar onde está isso, qual é o diagnóstico, o que está acontecendo, compreender isso tudo. Gente, não é uma questão de favor. A empresa me dar um emprego não é uma questão de favor. A escola receber a criança com autismo não é uma questão de favor. É direito. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão que garante isso. Nós temos uma Convenção da ONU que garante isso. Então, nós não estamos falando aqui uma coisa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, nós estamos falando uma coisa que é do mundo. é um olhar do mundo voltado para o segmento, aonde nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, se é direito, agora eu venho e cravo uma faca no meu coração. Quando eu faço isso, eu viro e falo assim, eu sou formado em administração, e, às vezes, as minhas ações voltam-se para isso. Quais as informações que nós temos, deputado? Quais as informações que têm? A saúde tem o seu conjunto de educação lá. A Secretaria de Assistência Social tem o seu conjunto de informações lá. O trabalho tem o seu conjunto de informações. soltas. Como é que está isso? Qual que é o diagnóstico? Se, de repente, eu chegar agora aqui para a comissão e perguntar, qual que é o diagnóstico da pessoa com deficiência? Quais são as demandas? O que é que precisa ser trabalhado? O que é que nós temos de dados estatísticos disso? Se nós virarmos e falarmos assim, quantas pessoas com deficiência que recebem o PPC, que estudam, que trabalham? Quantas pessoas com deficiência que não recebem o PPC e que precisam recebê-lo e não recebem por quê? Cadê essas informações? Cadê esses diagnósticos? Essas demandas? Esse banco de dados que está solto? Quantas associações existem? Quais são elas? O que elas fazem? Então, se nós temos esse diagnóstico e se nós temos indicadores, ter indicadores, gente, é muito importante, quais são os indicadores no quesito do autismo? Quais são as metas para cada indicador? Quais são os avanços que nós vamos ter? Porque eu não vou ter a ilusão que nós vamos resolver a questão da pessoa com deficiência de uma hora para outra. Mas nós que somos antigos, igual eu, igual a Rosana, nós brincamos muito na nossa roda de conversa que nós somos dinossauros, que nós somos lá de antigamente. Mas a nossa realidade hoje é diferente da realidade de dez anos atrás. Hoje eu consigo estar aqui em cima graças àquele elevador. Que é exatamente isso, que é uma questão de luta. Mas qual que é o indicador e o diagnóstico para os órgãos públicos que têm o acesso negado às pessoas com deficiência? Quantos que não têm? Qual que é a previsão, a programação para que isso aconteça? Qual que é o diagnóstico das escolas que estão preparadas para receber as pessoas com deficiência com autismo? Qual que é o indicador que vai ser para ela que daqui a três anos, qual que é a previsão disso? Isso tudo me incomoda. Me incomoda tanto que nós vamos no mercado do trabalho, igual a Rosana apresentou, que nós temos o evento do dia D. Eu, no Vale do Aço, ano retrasado, eu coordenei, eu fiz parte da coordenação desse trabalho. Nós tivemos lá no dia D 44 pessoas com deficiências que se apresentaram. Aí a Rosana coloca, nós fizemos de um feedback. Como é uma cidade menor, eu tive esse feedback. 44 pessoas apresentaram o seu currículo. Das 44, duas conseguiram a colocação no mercado do trabalho e não foi graças ao evento do dia D. Não foi graças ao evento do dia D. que conseguiram, por iniciativa delas, com outras empresas que não participaram. E aí eu me pergunto, eu volto nos indicadores, eu volto nos dados, como é que está funcionando essa capacitação? Nós pensamos e entendemos que todos os cursos têm que ter as pessoas com deficiências inclusas. Mas como é que está esse acompanhamento disso? Isso é uma coisa que está só no discurso e está na prática. As escolas que recebem as crianças com autismo, estão mais no discurso ou estão na prática? E aí nós vamos. Essas empresas que estão com as vagas lá, elas estão só no discurso e nas desculpas ou elas estão na prática mesmo, se ajustando para isso? Então, são perguntas que eu me faço. Por exemplo, eu me faço a seguinte pergunta. Será que dentro desses indicadores e diagnósticos, nós sabemos quantas pessoas com autismo conseguiu-se através do dia D? que esteja lá trabalhando? Então, assim, nós temos que fazer uma análise dessas ofertas, nós temos que dialogar durante todo o ano, não só sobre o evento do dia D, mas sobre todas as questões, sobre a questão da educação, sobre a questão da saúde. Isso tem que acontecer. E esse diálogo tem que acontecer igual está acontecendo aqui. Esse diálogo tem que ser entre as secretarias, ele tem que ser entre os órgãos, ele tem que envolver todos os órgãos fiscalizadores. E eu volto a trazer, nós temos que ter indicadores, nós temos que ter metas, não só as punições. E aí eu volto. A educação não pode trabalhar separada, a saúde não pode trabalhar separada. Nenhum deles, para mim, pode. Porque nós temos que ter esses indicadores, essas ações, que não é uma da saúde, é do Estado. Isso que é, para mim, que é fundamental. Eu não posso ter uma visão individualizada, eu tenho que ter uma visão geral. E aí, eu queria até lançar um sonho. Nós temos o plano decenal, da educação, da saúde? Sim, temos. E da pessoa com deficiência? O que nós temos mais próximo disso? O que nós temos disso hoje, construído? Aí, voltando nos indicadores. Então, eu acho que, além da semana do autismo, nós temos que pensar também, trazer aqui para dentro da comissão, trazer para dentro do Estado, trazer para dentro da sociedade, uma visão de agora, há 10 anos. O que nós queremos para as crianças com autismo daqui a 10 anos? O que nós temos hoje, o que nós queremos daqui a 10 anos? Nós temos uma realidade hoje, para a criança com autismo, para o idoso com autismo, para o jovem, para o adolescente. eu tenho que ter uma visão a médio e longo prazo do que nós temos hoje, o que nós queremos e como nós vamos conseguir avançar. Então, essas são perguntas que eu me faço e que me magoam porque eu não tenho as respostas. e não sei como chegar a construir esse caminho, sozinho, principalmente, não. E é essa a minha contribuição com hoje. Obrigado. Nós passamos a palavra, aqui à minha direita, Patrícia Cunha, Diretora de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial, representando Ângela Imaculada Loureiro de Freitas, da UBEM, Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Boa tarde a cada um, a cada uma aqui presente. Eu queria parabenizá-lo, deputado, pela qualidade das discussões sempre que tem oportunidade de vir a essa casa. Obrigado. Nas ocasiões, eventos e audiências que o senhor tem promovido. Todas as vezes que vim, são discussões de um nível muito importante e tratado com muita delicadeza e com muita fundamentação para que a gente saia enriquecido daqui. Então, quero parabenizá-lo por isso. Eu queria pedir licença de, antes de me referir diretamente à educação, me referir a algumas pessoas às quais eu sou grata de ter estado aqui e podido estar ouvindo e compartilhando esse espaço. Eu queria me dirigir à Lídia, à Maria Helena, à Débora e à Rosana. Queria me dirigir a você, Lídia, dizendo que me deixou muito, compartilhei muito de alguns princípios colocados por você, por ser da educação, e entender que, quando você faz a apresentação, você traz as diferenças para o campo de formação do tecido social. As diferenças, enquanto necessárias, para que o tecido social, de fato, se configure como um todo e capaz de fazer avançar uma sociedade. É meio aquela coisa de nenhum a menos, que ninguém pode estar ausente, porque são essas... Às vezes, é mais vantajoso de um jeito, de um outro, cada um tem seu lugar e seu papel. Isso me é muito coincidente com a concepção educacional. Entendi que, na sua apresentação também, embora a gente tenha que ter um olhar em relação às questões que, muitas vezes, de uma forma ou de outra, vão estar presentes na interação que as crianças, adolescentes ou adultos com autismo vão ter com o meio, com os recursos do meio, com as pessoas, com os ambientes, que isso não é uma condição de incapacidade. Eu entendo que isso me chama muito a atenção, e aí, aproveitando para dizer já da educação, não existe processo educacional que se paute na compreensão de qualquer sujeito enquanto a sua limitação é igual à incapacidade. Necessariamente, a educação se pauta pela aposta no crescimento, pela possibilidade sempre de que cada sujeito pode dar mais alguns passos, pode estar, sim, melhor do que o passo seguinte. Então, eu te agradeço, Lídia, pela oportunidade de te ouvir. Maria Helena, eu te disse ali que eu ia dizer aqui em público que você é uma pessoa muito importante. Você é muito importante para mim e muito importante para muita gente, muita gente que nem te conhece. E quero te dizer, sim, que fico encantada que, por toda essa trajetória, e eu entendo que, com poucos avanços e muito a percorrer ainda, ainda assim, as situações enfrentadas por você, quando seus filhos eram crianças, ainda são situações, foram situações de desafios, talvez ainda muito maiores do que quem tem hoje, uma criança de três, quatro anos, com o transtorno. E, por toda essa trajetória e dificuldade, você mantém algo que é importante demais, que é uma extrema empatia com a sociedade, com aqueles que você conhece e não conhece, no entendimento de que tem questões sociais, de recursos, de desigualdade social, tem questões das ferramentas que cada família tem, da condição de sobrevivência de cada família, que vão se somar a tudo isso, de conseguir enxergar um outro que tem uma história, que está em algum lugar, numa condição muito diferente da sua, da sua condição. Por isso, eu digo que você é muito importante, porque você consegue pensar de uma maneira, de uma empatia ampla. Quando a gente trabalha com uma rede pública de educação, a gente tem uma oportunidade enorme de convívio com as diferenças, ao invés da gente... Há um risco muito grande da gente nascer, passar a vida até o final, cercada de um meio e de pessoas que são semelhantes no meio social da gente, no ambiente da gente, e a gente passar a vida sem a oportunidade de compreender, e de, no convívio, reconhecer a humanidade no outro, que é diferente de mim, em vários e vários aspectos. E a rede pública permite que a gente reconheça as diversas formas de família, as funções de família exercidas por diversas pessoas que compõem aquele grupo, de reconhecer o amor ali presente, o cuidado, a luta pela sobrevivência como uma condição diferente da que a gente teve, mas que está ali um esforço gigantesco. E há a questão da equidade, e ela precisa entrar, porque ela tem que ter uma visão, a gente tem que reconhecer, mesmo na discussão do autismo, não perder de vista a desigualdade social presente no país. Não dá para discutir sem entender que as pessoas não têm oportunidades iguais, as famílias não têm oportunidades iguais. A gente, na educação, tem, por exemplo, o transporte escolar acessível, que é para estudantes com deficiência física, e a gente tem situações no transporte que a gente não consegue resolver, porque não tem condição de fazer o embarque na porta, porque é uma rua que o ônibus não manobra, às vezes, uma subida, um beco, foi um caso outro dia, por exemplo, para o ônibus acessar, ele teria, por exemplo, que chegar e fazer o retorno da vida desta rua inteira de marcharré cheio de crianças com cadeira de rodas não é viável, tecnicamente, não é seguro. E, se entrar até a porta para acionar o equipamento de embarque, não tem jeito, não tem espaço. Está vendo? Essa é uma condição de vida que eu não vivi na minha vida, e que ela existe, e que ela tem que ser reconhecida, e que nem com o transporte eu consigo chegar até a porta dessas crianças. Então, são situações muito diferentes, muito diversas, e você olha para além no entorno, e você nos responsabiliza enquanto servidores públicos e enquanto na oportunidade de estar como gestor público. Por isso que eu te disse que você me anima muito. Eu acho que a responsabilização da política pública era muito importante, porque a política pública é para todos, ela tem que ser para todos. Ela ainda não é para todos, mas ela tem que ser, é essa que é a mira. porque, se não, a gente consegue fazer políticas de privilégios, e isso não interessa. Pode interessar a um ou outro, mas não interessa a todos. E vejo você também numa perspectiva muito importante de dizer da melhora, quando você diz da criança, que quanto antes eu percebo que as reações, as interações, elas estão bastante peculiares. E investir neste desenvolvimento, porque acho que é um momento que nem importa se vai fechar um diagnóstico ou não vai fechar um diagnóstico. Mas, quando você percebe que uma criança, ela, ao determinadas respostas que são comuns, porque cada bebê é um, mas respostas comuns muitas vezes não acontecem, não importa se vai fechar e o que é naquele momento, mas a intervenção, ela é uma intervenção que permite, com certeza, uma melhora. E isso também coincide com o olhar necessário e fundamental da educação, que é a intervenção, a interação com aquele sujeito, necessariamente ele vai avançar e ter melhoras. A gente tem tido com muito carinho uma entrada de crianças com autismo lá na educação infantil, uma resposta muito bacana da cidade e das famílias de trazer. A gente tem um acordo com a Secretaria de Saúde que, de zero a três anos, que não tem... zero a três anos não é uma etapa obrigatória ainda de educação básica. Então, a gente não tem a universalização ainda de zero a três anos, tende a ter aos poucos, mas não conseguimos atender a toda a demanda da cidade. Então, de zero a três anos, tem critérios de prioridade, são situações extremas de crianças em medicância, em processos graves, que são prioridade para essa matrícula, e as crianças com deficiência e autismo. E fizemos um acordo lá com a Secretaria de Saúde de que crianças abaixo de três anos que, então, não têm, comumente, não vão ter um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo fechado, porque é um diagnóstico processual, clínico, e leva um tempo. E também não é o caso de você fechar correndo para um outro objetivo, que a hipótese do autismo, do transtorno do espectro, ela já dá essa vaga, por entender que a educação infantil também é uma intervenção de interação, tanto de afeto quanto educacional, que promove a melhoria desse desenvolvimento. Então, eu ouço isso com muito carinho. Eu sei que eu falo que eu vou falar só um pouquinho e falo um tanto. Mas, Débora e Rosana, com muito orgulho de estar também no serviço público e também na oportunidade de estar na gestão, fazendo parte da gestão de uma política, e ver algo que caracteriza as políticas, em especial sociais, que é a paixão pelo avanço que vai tendo, pela política, pelos princípios, pela ética. É prazeroso ouvir isso, eu acho que a gente tem isso comumente. E é necessário uma cota de paixão, porque nós temos preconceitos até das pessoas que são beneficiárias de transferência de renda. Nós somos uma sociedade preconceituosa. mas fazer inclusão é tão difícil porque é transgressor da ordem. Toda vez que você vai incluir e dizer de equidade, de igualdade entre seres humanos, você está se esforçando para transgredir o que tende a dominar a sociedade. O que tende a dominar a sociedade é uma minoria, de um padrão de família, de um padrão racial, de um padrão de organização, de afetos, de trabalho, de profissão, de sobrenome. Invisíveis são muitas pessoas, muitas. Nós somos um país desigual e preconceituoso. Então, fazer a inclusão exige teimosia, exige perseverança, exige saber festejar cada passinho, porque senão a gente não dá conta. Cada vez que a gente dá um passo e tem um sucesso, a gente lá, é uma criança que, olha, ela começou a falar, ela começou a escrever alguma coisa. Vocês não têm noção o quanto que as equipes nossas fazem chegar para a gente no zap, porque a gente tem que festejar a cada instante, porque o que está contra é muito grande, é muito forte. E a gente tem que teimar mais do que tende a dominar. E aí, vi isso muito claro, a perseverança, a teimosia, ou eu não desisto. E a paixão ajuda a estar movendo isso. Então, acho que vocês trouxeram coisas muito importantes de uma realidade de vida. Então, não dá, repito, para pensar questões em relação à deficiência sem considerar o nível de desigualdade social e o tanto que esse país tem que avançar de se reconhecer enquanto um Brasil imenso de populações diversas, de valorizar um Nordeste que é diverso, cultural, maravilhoso, que nós, no Sudeste, não sabemos dar o devido valor ao Nordeste. Então, a gente tem muito o que avançar. Enquanto a educação, a gente tem conseguido ter progressivamente a presença de crianças, adolescentes com autismo de uma maneira muito importante. E queria dizer que não é favor mesmo, mesmo, por várias razões. Primeiro, porque essas crianças na escola é um direito de todas as crianças. Nós temos o direito que nossos filhos e nossos netos tenham a oportunidade que nós não tivemos na escola que nós tivemos, que nos enganou, que nos formou para viver em uma sociedade que ninguém tem deficiência. Então, a gente precisa... É direito de todo mundo. Não é? Temos de querer perpetuar isso. E acho que a escola, por mais desafio que ela esteja tendo, por mais que nós todos e os professores também não tiveram essa vivência, ninguém teve, quem está na universidade formando professores não teve essa vivência, mas não dá para esperar porque não vai nascer espontaneamente alguém extremamente competente para viver junto. Então, somos nós mesmos que temos que fazer. E o desafio é muito, os desafios, os medos, as inseguranças, os preconceitos. A escola está dentro de uma sociedade preconceituosa, ela também gera preconceitos e isso é uma luta que não é só da inclusão da pessoa com deficiência, não. Isso é uma luta imensa de quantas discussões a gente tem na secretaria, do convívio escolar, da ética, das relações éticas e raciais, das questões que se reproduzem na escola entre meninos e meninas, não é? Das lugares já pré-determinados de um futuro, de uma menina e de um menino que as crianças às vezes reproduzem porque elas não estão no ar, elas estão dentro da sociedade. Então, a luta é muito grande e tendo que essas famílias que têm nos confiado, seus filhos, elas são importantes demais para o futuro da educação, para o futuro de uma sociedade e o futuro da educação. A gente sozinha não faz, de fato, consegue construir nada e a gente tem tido uma colaboração muito grande, espero que a gente consiga avançar no aprender a ser, de fato, intersetorial, mas eu acho que a gente tem que, para dar conta de teimar tanto, a gente tem que olhar lá na frente. A gente hoje não tem uma sociedade inclusiva, não tem uma escola inclusiva perfeita, não tem um atendimento de saúde que a gente dá conta de dizer, nossa, está tudo no ideal, mas o ideal tem que estar lá para a gente perseguir, não é? Porque a gente há de ser melhor, há de parar de resolver os problemas separando as pessoas, há de aprender a conviver juntos e reconhecer que não tem ninguém melhor que ninguém, nós somos iguais e precisamos ver as pessoas e atender, de fato, a população para quem a gente trabalha. Então, é isso. Desculpa falar tanto. Tá, gente? Obrigada. Ok, obrigado. A Patrícia, participação também muitíssimo importante. Eu passo a palavra para a Marília Jardim de Souza, assessora da Subsecretaria de Educação Básica, representando aqui o senhor Willand, que é o secretário adjunto de Estado de Educação. A senhora, esse microfone mais próximo, pode puxá-lo. Bem pertinho. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Duarte Besti, que traz ao longo do tempo essa pauta nessa casa. Não é uma pauta fácil, a gente tem uma luta grande pela frente e, quando eu estive aqui, aliás, estivemos, não é, doutor? No dia que a gente estava celebrando o dia da Síndrome de Down e, hoje, eu volto aqui e já vejo tantos avanços em tão poucos dias, a partir já das comemorações do autismo. Então, isso é uma alegria, inclusive, grande para a gente, porque isso significa que a sociedade não está parada. ela está nos provocando e as instituições públicas, elas têm que dar respostas, mas essas respostas, às vezes, nós não as temos, nós temos que construí-la. Eu vejo aqui, por exemplo, quando os colegas já colocaram tão bem, inclusive a Patrícia, acabou de fazer a sua fala e ela disse de coisas importantes, as nossas escolas, elas não estarão primeiramente preparadas para receber a pessoa com deficiência. Ela se faz, ela se constitui junto com a criança, com o adolescente, com o jovem que está dentro dela. E o que é bacana de tudo isso é que, no momento em que a gente aceita essa matrícula, que ela é direito de todos, de todas, e que a gente precisa garantir a permanência desse estudante ou dessa estudante na instituição de ensino, a gente tem que também provocar as outras instituições dos poderes públicos. Aqui nós vimos o relato da CEDESI, que é um relato muito importante para nós, enquanto política pública, de garantia, de permanência do estudante na escola, da garantia do acesso à empregabilidade. Isso é muito importante quando a gente vê também histórias da mãe aqui, nossa grande lutadora, mas essa luta é só para incentivar a gente, o seu depoimento é que nos incentiva e nos faz acreditar que tudo que é possível, sim. E nós, enquanto Secretaria de Estado de Educação, nós temos trabalhado muito com formações, nós temos em cada unidade escolar, em cada sala de aula de aluno com deficiência, nós temos o professor de apoio, já avançamos muito, precisamos avançar mais ainda, sem nenhuma dúvida, porque os desafios são muitos, como a própria Patrícia nos coloca, estamos vivendo momentos muito difíceis, e a gente, quando se trata dessa questão do preconceito, é preciso que a gente tenha mais vigilância, porque, numa sociedade desigual, os que não são iguais, eles é que ficam mais prejudicados, porque eles são invisíveis, então, nosso papel, nossa tarefa é dar visibilidade a essas pessoas, essa sociedade é desigual mesmo. E como que a gente vai construir isso? O colega disse também, com relação à questão de indicadores, concordo plenamente, nós precisamos fazer o cruzamento dos indicadores, das estatísticas, para que a política pública comece a funcionar a partir desses indicadores, para a gente saber o que acontece em um órgão e o que acontece em outro, quando que a justiça está com a gente, em que momento que é necessário. Eu vejo isso com muita alegria. Pode ser difícil, pode ser algo que venha a nos provocar, que a gente perceba das nossas dificuldades, inclusive, de aceitar as diferenças em nossa sociedade, mas dizer que a escola é o lugar ideal para que a diferença esteja, porque nós não somos melhores nem piores em nenhuma situação qualquer que seja ela. Nós somos pessoas, nós temos direitos e nós temos que dizer do nosso lugar e dizer da nossa responsabilidade de garantir o acesso e a permanência do estudante nas nossas escolas. Eu queria dizer aqui que nós temos um dado do censo de 2017 ele é importante para nós porque nós temos hoje nós temos como escola o atendimento à escola especial um atendimento de 5% e na escola regular um atendimento de 95%. Então, isso significa que nossas matrículas de alunos com deficiência em escolas da rede regular ela aumentou bastante. Isso significa que a sociedade ela está mais aberta ao reconhecimento e à convivência entre os pares. E isso é que nos deixa mais otimistas em relação a um futuro melhor para a pessoa com deficiência e para nós ditos normais. Eu queria deixar aqui meu abraço enquanto Secretaria de Estado de Educação deixar a nossa responsabilidade dizer que nós somos solidários e responsáveis por isso e agradecer ao deputado Duarte pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Ok, nós que agradecemos. Muito obrigado. E eu gostaria de ouvir também a senhora Natália Costa do Senza Centro Especial Nossa Senhora Aparecida lá em Betim é diretora e também abrilhante os nossos trabalhos. Natália. Boa tarde. Eu agradeço na pessoa do Duarte a oportunidade de estar compondo essa mesa. Cumprimento todos também na pessoa dele e, parafraseando a Patrícia da Educação, cumprimento os teimosos. Nós fazemos parte da equipe dos teimosos. É muito difícil falar depois de Lídia, também queria cumprimentá-la. Ela falou brilhantemente de estabelecer o direito à diferença e combater na desigualdade, porque, no Brasil, sempre a diferença esteve ao lado de desigualdade. Nós temos que ter direitos à diferença e combater a desigualdade. Não é o princípio do melhor ou do pior, mas sim de ser diferente. E é importante, Duarte, essa casa, receber pessoas como a Lídia, que traz para nós isso do ponto de vista científico e metodológico. Ela brilhou na apresentação dela. Ao mesmo tempo que Maria Helena, eu sentei aqui e falei com ela, ela falou ao coração das mães. E é disso que eu queria falar, porque eu sei que a maioria das pessoas que nos assistem em casa são mães e, muitas vezes, quando eles olham de caso de sucesso, de inclusão, elas não se sentem abraçadas. Então, vamos falar dentro do transtorno do espectro autista, o tanto de pessoas que cabem dentro desse espectro. Nós tivemos aqui a participação do pessoal da assistência social, achei perfeita, a Rosana, falar da oportunidade do trabalho, da educação. sim, estamos caminhando a passos lentos, sim, mas estamos caminhando, porque as crianças hoje estão nas escolas, precisamos de ter uma inclusão efetiva e não só em números, precisamos de trabalhar a acessibilidade comportamental, a atitude náutica de quem está na escola, mas eu gostaria de falar daqueles adultos que não tiveram a oportunidade de ter a estimulação precoce, que não tiveram a oportunidade de aproveitar todas as janelas do desenvolvimento, que é o público que eu trabalho. Eu trabalho hoje com mães de adultos, mães que estão envelhecendo, mães que estão faltando e adultos muito comprometidos. Então, precisamos de chamar a atenção do poder público o que fazer com essa população. As mães estão envelhecendo, as famílias estão envelhecendo e eu vou dizer para vocês, elas querem estar com os filhos. É exatamente o que a Maria Helena falou. As mães querem, elas não desistem, mas chega uma hora que elas não conseguem mais estar em virtude dos comportamentos disruptivos e do excesso de demanda que essas pessoas têm, principalmente os adultos. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui essa demanda que é uma minoria e muitas vezes é uma minoria que é realmente invisível. Então, estou falando para essas mães que estão em casa nos assistindo que a gente pensa nessas pessoas sim, eu trabalho com essas pessoas há 20 anos e a gente cobra. Eu sou um ferrinho de dentista atrás de Duarte, Bixi, para lembrar dessa população e que precisa de uma assistência para o resto da vida. E, como a Lídia falou, é uma assistência multiprofissional, multidisciplinar. precisamos de médico psiquiatra, precisamos de médico clínico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo e de toda uma rede de cuidadores que não substitui a família. Não é um serviço substitutivo, é um serviço de apoio. E também não é um serviço excludente, porque nós precisamos de todos os dispositivos que vocês colocaram. Precisamos da assistência social, precisamos da educação, precisamos da saúde para que essas instituições funcionem e funcionem, oferecendo dignidade para a pessoa com deficiência e que esses pais possam envelhecer com dignidade, partir para o outro plano com dignidade, porque eu tenho escutado todos os dias, Duarte, as mães que já estão envelhecendo, o que fazer, como organizar. Renato está lá do nosso lado, o pessoal da Defensoria, o Ministério Público, através da promotoria, nós orientamos para que a família esteja presente, para que eles possam passar a curatela, a tutela, para que os irmãos estejam aptos a receber essa criança, esse adulto, esse adolescente, de uma forma legal, de uma forma estruturada, mas precisamos também de estruturar essa família, o que fazer. E é muito difícil quando essa família procura os dispositivos legais, os dispositivos públicos e não encontra guarita. Então, é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas e falar para esses pais e essas mães. E, para finalizar, parabenizar, porque é a primeira semana que vocês estão promovendo aqui, parabenizar o pessoal da Asateia, da Graça, pela iniciativa, e é, para a gente, muito importante participar e dar voz para essas pessoas que estiveram tanto tempo à margem da sociedade. Obrigada. Muito bem. Obrigado. A Natália fala em dar voz, então vamos já imediatamente dar voz às pessoas que estão conosco na plateia. Eu só pediria que fosse mais sucinto, mais rápido, porque nós temos um prazo. E o doutor Renato, ele está aqui para ouvir agora essas participações e depois poder pontuar em cada uma delas e dar aquilo que foi discutido aqui também. Então, o microfone, eu pediria para que colocasse esse microfone bem postado aqui, enquanto eu já vou chamar a primeira. Maristela, só não escreveu? Eu vou pedir para colher o nome da senhora. Maristela Ferreira é presidente da Graça. Seja bem-vinda. Eu vou pedir para colocar o nome da senhora aí. Um minutinho, por favor. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde ainda. Eu sou Maristela, tenho uma filha com autismo de 33 anos. E eu, mais alguns pais, resolvemos fundar a Graça, Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças, com exatamente aquilo que a Natália acabou de falar, que é a preocupação nossa dos nossos filhos, que já não são crianças, que já não conseguem mais ter uma escola inclusiva, e, ao mesmo tempo, não são idosos, de 18 a 59 anos. Então, são pessoas que precisam de atenção, pessoas que são vivas, que batem o coração, e que têm sentimento, e que precisam ser amadas. e, por outro lado, elas estão cada vez mais fortes, e nós, os pais, cada vez mais cansados. Eu estou falando isso não só em meu nome, mas um nome de vários pais que sofrem esse drama diário, de não saber aonde que nós vamos nos amparar no futuro. Eu queria falar rapidamente dos prédios, que esses prédios iluminados venham iluminar as mentes das pessoas. Porque, quando se fala só de iluminar o prédio, nós precisamos de iluminar a mente das pessoas, para que elas possam ter essa sensibilidade de respeitar esses indivíduos. Quanto a Maria Helena, eu quero te falar o seguinte, nós estamos escrevendo o capítulo da nossa história, amiga. e é isso que eu quero que você não desista. Nós estamos juntos, junto com a CADA, nossa comissão de associação, que nós consigamos a cada dia plantar um pouco uma semente no coração da sociedade para que as próximas gerações possam ter um lugar cada vez mais amplo, para que possam ter, de fato, ver essa inclusão ser realizada. Está bom? Eu vou passar para a minha colega, a Cláudia, ela vai acabar de falar em nome da Graça sobre alguns assuntos. Só o nome completo, por favor, Cláudia. Cláudia Zico, hoje representando a Graça, muitos de vocês já me conhecem. Parabéns, agradecer a você, Marilena, pelo seu discurso, que eu falo que até hoje, que bom, depois de tantos anos de trabalho, a gente consegue se emocionar, vendo todo esse esforço e tudo. Eu falo que eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho com crianças com deficiência, e nesses 30 anos eu fui aprendendo, sempre, cada dia, um pouquinho, eu falo, são várias famílias, são várias crianças, que hoje eu considero meus filhos também. Eu não tenho um filho com autismo, eu tenho vários filhos com autismo, eu tenho várias famílias que a gente fazia, eu falo e continuo aprendendo e quero continuar aprendendo e, depois de tantos anos de trabalho, continuar me emocionando com isso. Gente, começando a falar, eu queria colocar, para ser bem sucinta, são três pontos, três questionamentos. Eu não me lembro o nome do senhor que falou aqui da Cade, Eustáquio. que a gente tem que pensar nesses encontros, sim, nesses fóruns, sim, nesses seminários. Não é só durar uma semana, isso todos vocês falaram, é durar sempre, mas essas datas têm que ser frisadas, sim, porque é aí que se ganha visibilidade, é aí que a gente passa, dar a essas aulas e continuar aprendendo. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, Vaz, a Teia, a Graça, todos vocês que se dispuseram a estar aqui. Sua palestra também foi muito legal. Queria falar também da nossa Patrícia Cunha, que eu assisti no dia da abertura da prefeitura. Para falar a verdade, de todos que foram falando, foi a única que apresentou dados, e, de fato, é difícil, mas nós estamos tendo avanços na educação. Podemos falar, apresentou os dados, sim, do autismo. Hoje foi muito falado aqui a questão da pessoa com deficiência. Nós tivemos o nosso decreto onde a pessoa com autismo foi incluída como pessoa com deficiência. Mas hoje eu pouco ouvi se falar o que se tem de serviço para a pessoa do autismo. Maristela colocou um ponto muito importante. Esses nossos jovens adultos de 18 anos que não são crianças até os 59, que não se incluem como idosos, o que nós temos aqui de serviços? Eu trabalho, sim, eu dou consultoria em algumas entidades que trabalham com pessoa com deficiência onde tem a pessoa com autismo. mas eu quero saber como que eu faço para incluir neste programa a rede cuidar. Porque se há um repasse para essas entidades que trabalham, que oferecem serviços, eu quero o endereço porque eu mexo com projetos, eu apresento um projeto para vocês. Não tem problema, mas até então o que eu vejo das entidades a qual eu sou assistente social e trabalho, o recurso que nós temos é de muita fé e de doações. porque não é repassado isso. Então, eu tinha que colocar isso para vocês. Esse é um ponto. O segundo é esse dos jovens. Quais os serviços que são disponibilizados? E uma outra coisinha que foi falada foi sobre o centro dia. O espaço que eles têm. É aquele do Barreiro? Então, nós temos um. Um centro dia. E, pelo que eu sei e eu conheço, ele é para ter as pessoas ali com deficiência que têm os seus direitos violados. Não é? Dentro disso. Então, eu queria ver. Nós precisamos, sim, para que seja o discurso de tirar essas pessoas, levárem elas para o meio da comunidade. A gente está lutando por uma sociedade inclusiva. Então, vamos lutar. Sim. Avanços nós temos. Sim. Não estou dizendo que não temos. Mas nós estamos a passinhos. A passinhos. Temos que sempre continuar. Então, é elogiar o que ter, mas vamos melhorar o que nós temos aqui um pouquinho. Faltam algumas coisinhas ainda. E autismo é ser visto e falado de uma maneira peculiar, uma maneira mais específica. Colocar o autismo, principalmente, gente, a graça. Eu tenho testemunho, sim. São adultos, Natália sabe, é o nosso público. São adultos, não verbal, de baixíssima funcionalidade. Agressivos, vou usar esse termo, mas eu não gosto, não. É difícil, gente. Então, não vamos colocar ele só como pessoa com deficiência, não. Tem que ser estudado com muito, 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 muito carinho. Obrigada, gente. Obrigado, Cláudia. A dona Estefânia, tão alegre para falar, então, vamos oportunizar a senhora. Vê se o microfone está na altura da dona Estefânia para mim, por favor. Pode tirar. Tira, pode tirar a senhora. Não, aqui acho que está bom. A minha questão era mais para a Débora, ela foi, mas eu queria dizer porque o foco da maioria foi em cima que não é favor, é direito. Eu conheci a Débora muito tempo atrás, eu sou aposentada na rede municipal de Belo Horizonte, trabalhei até na Secretaria de Educação, eu tenho textos escritos com relação a direito, a inclusão e tudo, e eu era só do lado de professora. Eu tenho texto, inclusive, falando desses sentimentos das famílias que, ora, tem culpa, ora, tem vergonha, e hoje eu adotei uma criança autista, que eu amo muito. E aí eu queria dizer que, na fala do Eustáculo, quando a luta é individual e a gente não consegue ver a tal política pública, a gente fica agachada o tempo inteiro. Eu que tenho textos e concepção de luta pelo direito, eu me sinto o tempo inteiro agachada pelo direito do meu filho, sabe? Como entrou aquela autista aqui, eu conheci ela no Freire Leopoldo, todo mundo aqui teve uma paciência, porque, o assunto é esse, mas em qualquer outro local, o olhar é assim, mãe, controla isso, mãe, dá conta disso aí, não é, gente? Vamos ser sinceros. Então, assim, hoje em dia eu fico falando que como a estatística hoje é que a cada 69 nascimentos, um vai ser autista, a gente fala que o autismo está em moda, e cada vez, como está nascendo muito, está aparecendo muito, está tendo muito bacana que tem filha autista, e aí está aparecendo, mas até assim, o que a gente vê na televisão é a visão romântica do autismo, não é? A nossa luta diária, ela é muito complicada, e olha que eu estou emocionada aqui, mas o meu filho, ele é tão leve, a gente sabe que não existe isso leve, severo no autismo, mas meu filho entrando aqui, eu daria conta dele sentado, quietinho, mas até isso dói, porque às vezes eu falo assim, será que eu vou querer que o meu filho não tenha um dedo, um braço, para as pessoas reconhecerem nele uma deficiência? Até isso é complicado, sabe? Às vezes você fica assim, ai, eu queria pôr uma coisa aqui, autista, para mim não passar tanta vergonha, porque a gente passa vergonha, pelo olhar do outro, no entendimento, e aí a minha fala era para ela, pela foto que eu vi do Centro Dia, eu participo do grupo Unidas pelo Autismo no WhatsApp, e a pressão é enorme, às vezes a gente tem que ter uma discussão, ou uma diversão, não tem onde deixar esse filho, porque, inclusive, os maridos abandonam as mulheres, e ela não tem com quem deixar um minuto, até para ter um respiro, um respiro que a gente precisa, até para a saúde mental da gente, não tem onde deixar, e aquele Centro Dia ali, só pela foto, não atende minimamente os quadros de autismo. E aí eu queria, já que a Débora não está aí, e ela mesma já falou que não é o que atende, porque, pelo que eu vi, eu não posso pôr lá no grupo dos Unisprotes, gente, existe um lugar para a gente deixar os filhos que não é, não vão receber, não atende, eu queria dizer, tanto para a Patrícia Cunha, como para ela, e para todos que são do governo, de alguma forma, nem mesmo que seja um legislativo, que, enquanto não for política pública e luta individual, a gente vai estar agachado, sabe? A gente vai estar de joelho, e não é o discurso que resolve. Meu filho passou pela escola particular, eu fui da rede municipal, e hoje ele está na escola estadual, foi o que eu achei o mais adequado para o meu filho, quem está recebendo melhor, é sim o Estado, porque quem está lá para apoiar é formado, é professor formado, isso faz muita diferença, gente, e assim, a recepção da escola é diferente, o aluno é da escola, não é do monitor, mas eu queria mesmo assim pedir, igual lá, é muita gente, e existe um padrão que, quando só chega a 45 alunos, é que divide a turma, que se tem olhares diferenciados, a lei, por mais que seja difícil, ela não pode ser assim, sabe? Tem que ser casa a casa, eu sei da dificuldade disso, inclusive no Estado, que é muito maior que o município, mas eu acho que tem que ter essa escuta, e assim, eu já participei de coisas da regional que a Patrícia Cunha, que teve um discurso bacana que eu sei que quem fala isso é porque acredita, mas eu acho que vocês ficam tão acuados quando estão diante de quem está cobrando que vocês não passam essa visão, sabe, de que é difícil quando a gente está cobrando que é nosso direito, e quando vocês, acuados de seu poder público, não têm a escuta necessária, vocês estão sendo incoerentes com o discurso que não é favor, é direito, do jeito que vocês não têm a escuta, a leitura que a gente faz é que vocês estão pegando o boio que a gente já deu conta de fazer, então, eu sei que não é isso pelo que vocês estão falando nesse momento, mas eu acho que é pelo tanto medo da nossa cobrança e nós temos que cobrar, é só a gente cobrando que vai ter que melhorar, que vocês tenham uma escuta mais verdadeira, quantas vezes eu vi mães autistas em questões com a Patrícia Cunha de briga, porque ainda está ruim, gente, lógico que tem avanço, mas se a gente não cobra, não vai melhorar, então, eu quero só, a minha fala era para essa coisa, enquanto não for políticas públicas e articuladas, a gente vai estar achando que é favor e de joelho, e isso não é justo. A Patrícia tem que se retirar e deseja se despedir. Eu quero pedir... Está ligado? Não, não sei ligado. Pode falar. Eu quero pedir perdão mesmo, cada uma que está aqui até o momento, eu não consigo ficar mais porque eu tenho uma reunião que eu estou convocada às 17h30 na secretaria, é por essa razão de verdade e eu sinto muito de deixar. Acho que professora e mãe que esteve aqui, como é que você se chama mesmo? Stefania. Stefania, desculpe, mas eu te conheço de vista muito, em muitos lugares. Eu acho que você está coberta de razão em tudo que você está dizendo. Só te dizer assim, às vezes, pode dar a impressão de que nós... Eu acho que pela história fora o poder público evitou muito o contato, sim. Falando da história das políticas públicas, o contato com o público para o qual eu prestava. Nesse presente momento, por exemplo, eu tenho feito, ido aos encontros com as famílias nas regionais. Já fui em Venda Nova, já fui no Barreiro, fui na Pampulha, fui na Nordeste, e as famílias das crianças com autismo da rede municipal têm ido muito nos encontros. Tem sido muito bacana essa troca. Então, você tem razão, que é preciso mesmo o pensar junto dos diferentes lugares que vai resultar uma boa política. E eu agradeço e peço de novo desculpas. tá, gente? Ok, obrigado. Cíntia de Lima Prata, advogada da Asateia BH, a vez da senhora. Depois a Miriam, já podia se colocar aqui mais próximo também, Miriam Pires dos Santos. A Miriam está aí? Boa tarde a todos. Na verdade, eu gostaria mais de agradecer a presença, agradecer a oportunidade, porque a pergunta que eu tinha para fazer, a minha amiga Cláudia já fez. A gente esteve conversando um pouquinho ali atrás, então, ela teve a oportunidade de perguntar e já fiquei satisfeita. Mas eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um de vocês para vir, partilhar o tempo de vocês conosco, ouvir as nossas demandas, principalmente nessa semana que o mundo inteiro está voltado para essa questão do autismo. Eu acho muito importante existir uma semana de conscientização do autismo, que as pessoas estão mais abertas, mais propensas a ouvir aquilo que a gente tem todo dia a dizer, mas nem sempre as pessoas estão dispostas. e agradeço do fundo do meu coração a disposição de cada uma de vocês. E, Maria Helena, somos irmãs aí. Está? Obrigada. Obrigado. Muito bem. Miriam. A Miriam não está. Maria Isabel Roig... Muito bem. Maria Isabel Roigstein. Ela mesmo vai complementar o nome. Por favor. Maria Isabel Roigstein. Boa tarde a todos presentes. Eu gostaria realmente de dizer que é a minha primeira vez dentro de congresso sobre políticas públicas, sobre militâncias em relação ao autismo, porque engenheira de computação aos 22 anos, eu fui recentemente diagnosticada dentro do espectro autista, e, portanto, eu não sabia dessa condição e nem da luta existente dentro dela. Então, a minha fala seria pautada somente em agradecer a todos vocês, principalmente pela militância, pelas políticas públicas desenvolvidas na área, porque nem todos são de alto funcionamento, como eu. E eu entendo pouco, porém, as dificuldades são muitas, principalmente para as famílias. Eu fiquei muito emocionada com o depoimento da Maria Helena a respeito dos filhos. E eu entendo que muitas pessoas também se sentem incapacitadas, se sentem culpadas em determinado momento, simplesmente por não termos políticas que abracem a nossa causa e que tenham como foco, não digo privilegiar, mas tornar melhor a convivência do portador de autismo na sociedade. Infelizmente, é muito... Temos pouca visibilidade na realidade. E, igual a Stefânia ressaltou o centro de convivência, eu não conheço, mas, pela foto, realmente deu para perceber que não conseguimos atender a demanda de todos os portadores, não conseguimos atender todos os casos. E o que eu quero ver realmente é isso, políticas voltadas para a total inclusão de todas as pessoas presentes no espectro, de todas as pessoas, das famílias envolvidas, para que possamos caminhar a passos largos, com certeza, rumo à evolução que consiste, no caso, em incluir, porque não basta apenas incluir socialmente, temos que incluir politicamente também, com relação aos benefícios que todos precisam e com os espaços voltados para isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e vou continuar na luta com vocês. Muito bem. Aê! Rafaelita. Dona Rafaelita Maria de Souza. Está bom, então. Aqui. Aqui, por favor. Rafaelita Maria de Souza. CMI. Ah, sim, então. Bem pertinho. Eu queria que, por misericórdia, inclua o idoso como multiplicador, porque a mãe que cuida dos filhos não tem tempo e nós, idosos, temos tempo disponível para estar presente em todo lugar e ser multiplicadores nas nossas comunidades, porque tem tudo, muito... O microfone é desnecessário, eu já grito por natureza. E nós já temos as redes implantadas, mas para a comunidade pobre, a mãe analfabeta, a mãe imigrante que acabou de chegar, isso é muito difícil para ela ir. Ela não frequenta nem o CRAS, porque está... Então, gente, se incluir os idosos que têm tempo de sobra e que não há vida, não é só fazer rendinha. Se existem novas gerações, fomos nós que parimos. Então, nós temos responsabilidade com as novas gerações. E, para a minha felicidade, a minha geração tinha uma escola pública maravilhosa e que trabalhava direitos e deveres, então, eu me sinto incluída. Eu sou mãe, como qualquer outra, com filho, com deficiência ou sem deficiência, os deveres para com os menores é o mesmo. E a atenção para com os idosos também tem que ser. Muito obrigada. Josimari de Fátima. Josimari de Fátima. Já não está mais conosco? Está. Denise de Magalhães. Denise. Encerrando. Boa tarde a todos. Só antes da Denise iniciar, Denise, só para avisar que, depois da Denise, o doutor Renato, então, vai ponderar tudo que foi dito, se alguma pessoa ainda depois quiser fazer uma pergunta que seja logo depois, porque nós vamos passar para o doutor Renato, para poder encerrarmos esse encontro de hoje. A palavra, senhora, Denise. Eu vou ser rápida. Eu quero só reiterar, fazer política pública é muito difícil. Muito difícil. A nossa Constituição, que não é tão nova, mas também não é velha, ela fala desses movimentos, disso aqui que nós estamos fazendo hoje. Que nós avalíamos que, de um ano para cá, nós tivemos um grande avanço. Savieto tem que ser citado aqui, Cíntia, porque eles foram muito importantes nessa consolidação das várias representações da sociedade bela-horizontina, e estou vendo aqui, de Betim Mineira, para que nós discutíssemos isso. E a política pública vem dessa força. Quanto mais gente pensando, discutindo, dona... Como é o nome da... Dona Vicentino vem trazer a proposta dos idosos. É maravilhoso isso. e reiterar que nós temos um espaço de discussão que é propositivo na construção dessa política para o autismo. Ele ainda está no nível de Belo Horizonte, porque ele acontece na Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania... Esqueci, o nome mudou. Segurança Alimentar, Assistência Social e Cidadania. Então, é um espaço em que a política pública do município de Belo Horizonte instaurou com a representatividade de algumas entidades, mas que é aberta a todos, inclusive não precisa fazer parte de entidade, pode ir pessoa física também, não é? Para contribuir, para nós discutirmos políticas para o autismo. E nessa discussão, eu estou nessa discussão há um ano, a gente vem ver a importância do levantamento de dados, que o Eustáquio bem falou, ele fez umas perguntas, a gente já tem um passo adiante, junto com a equipe lá da diretoria da pessoa com deficiência, a gente vem discutindo para como a gente faz do levantamento. A gente tem estatísticas, é 1 para 68, mas a gente queria saber onde estão os autistas de Belo Horizonte. E aí, a gente já tem um passo maior na hora que a Patrícia, na segunda-feira, já vem com dados de que, em Belo Horizonte, na rede municipal de ensino de Belo Horizonte, nós temos 866 meninos e meninas com autismo diagnosticados na rede de ensino. E também a gerente da saúde mental também chegou lá, ela não apresentou, mas ela nos falou, não é, Marilena? Que eles já têm, no atendimento deles, identificado por regional o número de autismo, de atendimentos a autistas. Isto já é um avanço. Mas nós temos que pressionar mais, porque a política pública para assistência social, para o esporte, para o lazer, para a cultura, para o trabalho, para o planejamento. Eu sinto falta, muita falta, de representantes, de secretarias de planejamento sentados nessa mesa. Está, deputado? Não vamos esquecer, na segunda semana, do planejamento aqui representado. para que a gente saiba que, na nossa cidade, a gente tem, os autistas estão aí, aonde que eles estão e o que eles precisam. E já com a proposta que, inclusive, os idosos podem fazer essa, a gente pensar, a gente não tem realmente serviços para adultos. A gente vem discutindo isso, não é, Dora? Não é, Ana? A gente vem discutindo, até os 18 anos, a educação cobre, a gente tem alguma coisa na assistência, mas, para o adulto, a gente vai esperar ele fazer esses 60 anos. Então, isso é um déficit na nossa política. E a gente tem que ocupar, sinto maior falta, eu não falei isso na segunda-feira, mas eu quero deixar aqui registrado, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A Compete estava aí, o Conselho Estadual estava aí, mas o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência não está acompanhando essa semana, que é tão importante, e é importante que ele esteja aqui, porque é no Conselho que se delibera, é no Conselho que controla as ações do Executivo, o papel do Conselho na Constituição é esse. Se o Conselho não está aqui, como que a gente vai pressionar a partir de uma instituição, que o Conselho é feito para isso? Como que a gente vai controlar como é que está o serviço? Porque eu vim aqui falar que o Centro Dia não é bom para o autismo, eu vim falar como Denise, mas enquanto um Conselho Municipal da Assistência reconhece que não é, isso tem um peso muito maior. Fazer política não é fácil, mas na hora que a gente junta, a gente entende como é que é, como é que o Executivo se organiza, como é que o Legislativo se organiza. O Judiciário ainda não sei como é que se organiza, porque é difícil demais. Mas, pelo menos, o Executivo Legislativo nos garante, nos ajuda a nossa luta. A gente tem que reivindicar, tem que ter dia, tem que ter semana, mas tem que ter ação, tem que ser proposição e tem que ser organizada. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Além de ser visto, a gente tem que propor. Então, a proposta é levantamento, porque, depois do levantamento, a gente quer um plano. A partir de um plano dos dados de autismo em Belo Horizonte. E no Estado. É, mas eu estou falando de Belo Horizonte porque é onde que a gente... Eu não quero fazer uma coisa muito genérica. Hoje, a gente já tem em Belo Horizonte uma comissão. E essa comissão já tem uma proposta de como levantar esses dados, onde buscar. BH Trans tem dados, saúde tem dados, assistência social não tem dados, mas ela tem um cadastro único que, lá, pergunta-se para a família se tem deficiência, mas não pergunta que tipo de deficiência. Lógico que a gente precisa especificar isso. Então, a gente precisa pressionar a assistência a isso. Então, eu estou falando de Belo Horizonte porque a gente já tem uma realidade. de Minas Gerais, melhor ainda. Mas aí, eu acho que alguma, algum... Talvez a CEDES puxar isso, não sei. Fica aqui uma proposta. Perfeito. Então, é isso. E, a partir desse levantamento de dados, de o que temos em BH, o que ainda falta? e fazer um plano para a gente poder acompanhar esse plano, pelo menos um plano que seja decenal, um plano de curto, médio e longo prazo, em que, curto prazo, os serviços para adultos com autismo é superimportante, é imprescindível. Muito bem. Obrigada. Conforme nós combinamos, agora vamos com as ponderações feitas e ouvir o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público que, mais uma vez, prestigia essa semana de conscientização e uma participação, diga lá, de muita grandeza para todos nós. É uma garantia a participação dele conosco de que buscaremos e, com certeza, aquilo que é preciso buscar. Com a palavra, portanto, o doutor Luiz Renato. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a palavra, deputado Arte, a quem cumprimento a todos da mesa, dizer que hoje eu estou na minha praia, discutindo as políticas públicas a respeito do autismo. Eu me sinto muito confortável em vir falar. Além de estar na presença de amigos. A Cintia, agradeço o convite, Cintia, uma querida, entendedora da lei, advogada renomada, enfim, a quem eu recorro como suporte para complementar a minha fala ou me corrigir, fica à vontade, porque eu tenho um conhecimento muito mais profundo do que o meu. Enfim, a Lídia, fantástica palestra. Lídia, tive a oportunidade de a gente já fazer palestras juntos e sempre encantadora com as palavras, não só com a questão técnica, mas também trazer a questão humana. É fantástico. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com você e poder colher os frutos das suas palavras. Maria Helena, há exatamente um ano, a gente estava aqui na Assembleia discutindo as questões do autismo. Ela me presenteou com esse livro, gente. E, na época, isso, da audiência pública, eu li com muito cuidado e nós conversamos algumas vezes via WhatsApp. e, Maria Helena, eu posso te dizer uma coisa hoje, e isso de outras audiências públicas também. Eu acho que nós estamos agora com a faca e o queijo na mão para poder fazer valer essas políticas públicas, que estão muito bem representadas no livro. E eu entendo, e eu estava conversando com a Natália, já falo da Natália também, que é muito especial para mim, e ela estava dizendo agora há pouco da angústia que às vezes a gente tem de querer fazer as coisas, implementar aquilo que já é exaustivamente debatido e até escrito como política pública. E, às vezes, a gente está lutando para implementar com uma fala de todo mundo de fato isso. Mas, já, já, eu falo especificamente com relação às políticas públicas. Quero fazer uma referência também para a Natália. A Natália é uma querida amiga do Senza. Quando eu fui para Betim, deputado Duarte, só para fazer um histórico um pouquinho, sem querer me alongar, um dos primeiros lugares que eu procurei foi o Senza. E foi a Natália. Eu lembro, a gente estava dizendo isso aqui também, não é, Natália? Há uns dois anos ou mais, três anos atrás, a gente discutia no gabinete lá da Natália esse trabalho de articulação de rede. Eu não trabalhava com nada com relação ao direito da pessoa com deficiência. E o que eu pensei como defensor público e como pai? Eu tenho que me interar sobre tudo que tem. E aí eu fiquei sabendo do trabalho do Senza, porque é um trabalho já reconhecido de muitos anos, e falei, olha, eu vou lá na cara dura e vou conversar e vou tentar entender como é que funciona. E ela, sempre muito gentil, me recebeu muito bem, enfim, de lá para cá nós nos tornamos amigos, e sempre debatemos, um conversa muito com o outro, enfim, todas essas discussões. E aqui eu também falo hoje, Natália, que a conversa de três anos atrás, a gente estava dizendo isso aqui também nas conversas paralelas, ela se implementa, igual nós estávamos dizendo, a nível estadual. Nós temos a oportunidade de sair da localidade de Betim para atingir o Estado de Minas Gerais com esse apoio imprescindível da Assembleia e do deputado Duarte Becheira, quem já estou cansado de elogiar, ele já também deve estar com os ouvidos até envaidecidos, não é o caso dele, que é sempre muito humilde, mas é que eu faço a justa homenagem porque tem feito a diferença com demandas propositivas na Assembleia, articulando a rede, que é muito importante. Vamos lá, eu fiz, estou até desesperado porque eu tenho muita coisa anotada, que eu fui anotando, a respeito de tudo que foi dito, tanto pelos técnicos quanto também pelas pessoas. é uma pena que, às vezes, por compromissos e injustificáveis, algumas pessoas que representam nas instituições não estejam aqui para eu poder questioná-las pessoalmente, mas eu vou fazer de forma genérica, é gravado isso, eu tenho certeza que depois poderá ser visto e analisado. Eu vou até tirar o microfone, acho que fica mais fácil para não ficar tão curvado. vamos lá. Primeiro, eu vou entrar, Maria Helena, na questão das políticas públicas, e aí eu acho que eu consigo responder um monte de perguntas que foram colocadas aqui, principalmente com relação ao Eustache que falou, vocês falaram já, a discussão sazonal das questões, enfim, nessas datas comemorativas, eu acho que é unânime o sentimento de impotência de ter só sendo discutido essas questões em momentos sazonais, em datas comemorativas, eu falo essa discussão, deputado, de forma ampla mesmo, com a oportunidade de várias entidades estarem presentes, enfim, de forma bem ampla. Já foi anunciado aqui em duas oportunidades, uma iniciativa da Defensoria Pública e do Ministério Público, de criar um fórum permanente de discussões e ações do direito da pessoa com deficiência. Inclusive, esse fórum terá a presidência da Defensoria e do Ministério Público, até mesmo porque são as duas instituições, e aí a gente quis fazer um paralelo com a Lei Brasileira de Inclusão, Maria Helena, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde a nossa atuação é até mais ampla do que as comissões e os dos conselhos. Vamos lá. No artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, e eu vou repetir, no parágrafo 3º, fala que a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias às garantias dos direitos previstos nesta lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui fala todos os direitos, garantia dos direitos. Não fala que vai ter o acesso ao poder judiciário. E aí eu faço uma distinção muito grande, é o acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça é o acesso mais amplo. É acesso a direitos, vamos dizer assim, com as entidades públicas, com as entidades privadas. O acesso ao poder judiciário é a judicialização. Isso nós debatemos exaustivamente ontem. E eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer isso na minha fala. Enfim, estava o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, do Desembargo da Saulo, o doutor Maurício, também, que trabalha lá. E a gente faz essa distinção. Então, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente tem prerrogativas legais, e eu sempre gosto de repetir isso, constitucionais, que são poderes que nos dão autoridade para poder exigir o cumprimento da lei sem a necessidade do juiz. Nós temos o poder de requisição, de recomendação, de fazer termos de ajustamento de conduta, isso tudo fora da judicialização. É o sentimento de todos aqui, daquela demanda individual que vai, às vezes, responder a questão individual e não vai atender ao coletivo. E ontem nós debatemos, eu vou trazer de novo, que é importante, até o desgaste pessoal que nós estávamos discutindo na audiência pública de ontem, daquela família que precisa judicializar e como que ela fica depois com a escola. Então, qual que é a ideia? É trazer para a Defensoria e para o Ministério Público esse papel de cobrança. Dessa forma, a gente preserva os pais, preserva as famílias, preserva as instituições, e exerce um poder e uma atribuição que é nossa. Claro que isso, dentro da ideia do fórum, é um fórum propositivo e um fórum interdisciplinar, é necessário a presença de vários profissionais. Eu disse isso aqui, inclusive, fazendo a minha culpa, quem sou eu como defensor público para saber certas demandas, que sejam demandas da educação, que sejam demandas da saúde, que sejam demandas do trabalho. A gente precisa de técnicos para que nos subsidiem. Às vezes, aí eu já vou fazer a minha culpa do sistema de justiça, que, às vezes, o pessoal acha que sabe tudo e que entende tudo. E foi a crítica construtiva que eu fiz ontem na audiência pública com a criação do Sejus, que eu falei da necessidade da capacitação, que é necessária a capacitação dos conciliadores, dos mediadores, é necessário um termo de cooperação técnica entre a Defensoria e o Ministério Público, para que os pais, quando levem as demandas para o Sejus, que eles sejam amparados juridicamente, eles não façam um mau acordo por causa de uma ignorância, talvez, ignorância que eu digo no sentido legal ou também no sentido terapêutico, na questão multidisciplinar, de um conciliador, porque, de um lado, nós vamos ter o pai em situação, ou a pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, e, de outro, nós vamos ter, talvez, um técnico da educação, um técnico da saúde, representando o Estado. A balança já está desigual. Então, às vezes, pode ser um tiro no pé e a ideia não é essa. Mas aí veio a ideia que o deputado Duarte Bixi disse de fazer um piloto aqui na Assembleia, e nós sugerimos que esse piloto fosse já nesse sentido de ser especializado, que seja com a capacitação adequada. E até entendo que, às vezes, a criação de uma vara especializada, eu me pronunciei sobre isso na audiência passada, às vezes também pode ser inocua, porque você vai tirar demandas de outros juízes e concentrar num só, em que a prioridade são de todos. Daqui a pouco o processo está abarrotado e vira pior do que estava antes, que era dividido de forma descentralizada. Eu falo isso com a experiência de militar, enfim, também na parte judicial, apesar da minha defesa toda é de atuação extrajudicial. Qual que é a ideia do fórum? E aí nós vamos ter um momento oportuno da audiência pública que o deputado Duarte propôs e foi aceita, que eu achei fantástica, uma forma da comunidade, da sociedade implementar isso, que a gente precisa do envolvimento das instituições, a gente precisa do envolvimento dos pais, da Assembleia. A Assembleia, ela é parceira indispensável junto com a construção, tudo vai ser construído de forma conjunta, porque qual que é a ideia? é mapear esses direitos. Então, como que nós vamos fazer? Vocês vão trazer exatamente as demandas, a gente vai discutir essas demandas com o pessoal qualificado, com os profissionais da saúde, da educação, do trabalho, e a ideia é a defensoria e o Ministério Público, junto com as outras instituições, igual a Assembleia, o próprio Poder Executivo, traçar um plano de atuação estratégica para que resguarde esses direitos. eu dei o exemplo, por exemplo, que estava sendo discutido muito a questão escolar, a questão da educação é um tema recorrente, e não só da educação pública. Eu falei da educação privada, que está, no meu ponto de vista, um caos, um caos. Agora, imagina a defensoria e o Ministério Público ouvindo essas demandas, a gente tem um poder e atribuição de poder, tanto no poder fiscalizatório, e aí a gente garante os direitos da Lei Brasileira de Inclusão, de atuar de uma forma que preserve, igual eu insisto nisso, preservam os pais e façam que as escolas se adequem à legislação. E eu fico muito triste quando, às vezes, eu falo da escola particular e aí uma crítica construtiva, porque passou, foi através do sindicato, aqui de Belo Horizonte, que houve o questionamento, inclusive, com a DEI, no Supremo Tribunal Federal, a respeito da remuneração, que deveria ser remunerado pelas famílias, o mediador. Enfim, nós temos que mudar essa mentalidade também, mas mudar de uma forma propositiva, em que dá voz também às escolas, ver quais são as dificuldades para a gente poder integrar, e eu dizia muito isso, aqui, enfim, várias vezes, Marília, a gente conversou que não é só, e isso foi dito também, não é só apontar defeitos, é a gente tentar soluções em conjunto. Claro, nós tivemos um ano de vacácio alésio, mas um ano é muito pouco, apesar do que nós temos a luta do direito da pessoa com deficiência, ela é muito antes disso, mas nós temos que fazer valer esses direitos de forma prática, que não seja só dentro das discussões. Por isso, a ideia do fórum que seja um fórum de discussões e ações. Então, tudo que for discutido é igual o presidente Duarte aqui faz. O que ele faz? Não sei se vocês já repararam nas audiências públicas dele. Chega um problema, o que vai ser de proposição? Vão constar na ata, vai ser feito isso, isso e aquilo. Ontem mesmo foi feito dessa forma. Vários questionamentos, ele entendeu o que a Assembleia poderia fazer e fez essa intervenção. A ideia do fórum é exatamente isso. E aí trazer uma atuação de forma mais integrada. Por quê? Eu vou falar um pouco da questão técnica, até mesmo porque está sendo, estou vendo agora, está sendo televisionada ao vivo. Tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público, nós temos um princípio da unidade. Esse princípio da unidade nos dá o poder, a atribuição, de a gente poder articular com outras defensorias e outros ministérios públicos. Por exemplo, a Defensoria Pública Estadual com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal. A ideia é trazer esses outros atores, e aí a gente estava falando com respeito da Patrícia, que ela é fiscal do Ministério do Trabalho, enfim, também tem a questão da promotoria do Ministério do Trabalho, do Ministério Público Federal, que faz um trabalho fantástico com relação à inclusão no mercado de trabalho, é trazer todo esse diálogo de rede para que a gente abarque esses três pontos sensíveis, que o deputado Duarte já disse muito bem em entrevistas aqui internas, que é o direito à saúde, educação e ao trabalho. Então, é uma ideia ousada. Nós estamos com muito cuidado para criar essa formatação, por isso que tem que ser muito bem pensado, para não ser mais um fórum de discussão e ação, para ser uma questão diferenciada, uma ideia propositiva, e eu acho que a gente vai conseguir atender essas frustrações de forma eficaz, porque eu sempre defendo que a gente tem que fazer valer essa lei. Eu sempre defendo que a Lei Brasileira de Inclusão é fantástica. Ela é fantástica, mas nós temos que fazer ela pegar de fato. E aí começo a já provocar de forma muito sutil e provocar, quando eu digo, provocar o pensamento, provocar para que as pessoas pensem do ponto de vista da inquietude dessas políticas públicas. Quando foi falado pela Débora, representando a Secretaria de Assistência Social, ela colocou alguns eixos que eu achei fantásticos, que fala como política de assistência social. Garantir a convivência familiar é muito importante, no caso específico do autismo também. Vamos lá. Garantir autonomia. Garantir autonomia. Líde, autonomia, é o que a gente sempre busca, todo mundo que tem um filho no espectro autista, busca o que? Autonomia do seu filho, para que ele consiga se desenvolver. e, vamos lá, divulgação de direitos, enfim. Mas os aparelhos que foram tragos aqui como exemplos, foram trazidos como exemplos, eles, pelo que eu percebi, e aí meus questionamentos também é o mesmo que vocês fizeram, a gente vê que não é adequado. Então, mesmo com toda a boa vontade da política de assistência social, nós temos que implementar aparelhos que funcionem. O meu primeiro questionamento seria de Betim, para ela, no caso da Secretaria de Assistência Social, e eu falo, e o que tem em Betim? Público, dentro da secretaria. Então, enfim, isso é um debate muito amplo, nós temos boa vontade de várias pessoas, mas mexe, deputado, a gente sabe muito bem disso, mexe com o orçamento, mexe com uma série de fatores que vão muito além do que o debate de direitos. Mas eu acho que, com a criação do fórum, isso pode ser mapeado, porque a atribuição do defensor e do promotor e do Ministério Público, ela pode ser nacional. A gente pode debater, inclusive, criação de projetos de leis, a gente pode debater em Brasília, e com o apoio da Assembleia Legislativa, eu acho, dos deputados também, as leis estaduais, as leis federais, no caso, a Câmara dos Vereadores também, leis municipais. Então, é muito mais ampla do que resguardar os direitos já garantidos. A gente pode propor a efetivação de novos direitos e buscar orçamento para isso, porque isso é uma política pública prioritária. E aonde eu vou chegar da questão da prioridade, antes, eu quero só complementar, porque eu fiz alusão também à questão da inclusão no trabalho. A Rosana bem disse aqui, primeiro, fazer uma crítica construtiva, porque, não sei se eu entendi bem, o deputado questionou ela no mesmo momento, a questão da capacitação das pessoas com deficiência para o trabalho. Se eu não compreendi bem, ela disse que a capacitação é feita da mesma forma para todo mundo. Já começa errado. Já começa, no meu ponto de vista, padronizando aquilo que não pode ser padronizado. Nós bem entendemos que a visão do ser humano precisa ser individualizada. Do ser humano, não estou falando da pessoa com deficiência, ainda mais da pessoa com deficiência. Então, já vai uma crítica a respeito dessa capacitação. Acho que tem que ser diferenciada também ontem, na audiência pública. Foi dito a questão da escola estadual Francisco Salles, daquele professor de educação física que era surdo, e como ele tinha empatia com os alunos que também têm a mesma deficiência e as famílias dizendo isso. É importante que você tenha essa possibilidade de capacitação específica. No caso, é o grande erro, às vezes, você tentar fazer uma inclusão pensando que, se generalizando, você vai conseguir potencializar a capacidade do outro. Não é sempre assim. Nós precisamos do desenvolvimento pleno dessa pessoa. Isso já foi discutido muito, inclusive, naquela audiência pública das escolas especiais. Enfim, não vou voltar a toda essa discussão, senão a gente não sai daqui hoje. E, com relação às empresas, aí eu vou entrar, vou dar um pouco de pitaco, porque o que eu verifico é o seguinte, nós temos as cotas das empresas que elas são obrigadas a cumprir. Nós temos uma boa vontade inicial das empresas, até como jogo de Marte. Não, nós vamos contratar, nós vamos fazer. E nós temos várias ONGs, e eu conheço várias delas, entre uma delas é o Instituto Estereo Assunção, que faz um trabalho fantástico de capacitação para o mercado de trabalho, e que, depois de capacitar dessa pessoa, na hora do vamos ver de contratar, não contrata. E aí vai falar assim, não, vamos pagar a multa, vamos multar. O que é essa multa para o poderio econômico dessa empresa? Às vezes não é nada. É uma penalidade inócua. Daí a necessidade, a participação desse fórum vai bater de cima. Se a gente não puder resolver isso porque a multa é inóquia, nós vamos abrir para a sociedade. Nem que a gente exponha a empresa, trabalho de marketing. Porque hoje é feito o trabalho de marketing positivo das empresas que se faça o trabalho negativo para resguardar o direito da pessoa com deficiência. Porque, às vezes, a gente tem que mexer no bolso da sociedade, da comunidade, é o caso das multas. A gente tem que mexer no bolso para que os direitos sejam respeitados. E, dessa forma, talvez a gente consiga atender. Mas, por isso, isso é um pitaco pessoal meu, enfim, sei que vai ser interpretado até de forma polêmica, mas eu tenho minha independência funcional e eu vou dizer, e a ideia do fórum é exatamente discutir isso. E aí nós vamos discutir isso de forma integrada. Os pais, as ONGs, enfim, a comunidade em geral, quais que são as estratégias que nós temos? Porque a gente está em um período de afirmação de direitos. Queria deixar meu abraço para a dona Vilma, que está aí, uma pessoa fantástica que vem agregando muito aos trabalhos, deputado. Muito obrigado. Só aproveitar para agradecer a senhora, a dona Vilma, tem acrescentado muito os nossos debates, estou interrompendo o doutor Luiz, porque realmente a senhora agrega muito, a presença da senhora estimula, e muito obrigado pela participação. Amanhã, quinta e sexta, novamente aqui, durante o dia todo, e nós contamos com a senhora. Eu aproveito a fala para prorrogar por até mais 30 minutos, de acordo com o regimento interno, essa nossa audiência pública. Continuamos com a palavra do doutor Luiz Anato. Obrigado. Obrigado. Espero não gastar esse tempo todo para não ficar muito enfadonho. Mas, enfim. Então, essa questão do trabalho, e eu estava fazendo, fui entrevistado ao vivo pela TV Assembleia, e uma das perguntas que foram colocadas exatamente do trabalho, eu disse um pouco disso. Eu trago para que a gente pense. Isso pensando na prática, porque eu vejo muito essa discussão, enfim, por isso a necessidade de trazer o Ministério Público Federal para discussão, de trazer o Ministério do Trabalho também, enfim, para discutir mais essa questão do trabalho, que, como ela é de natureza federal, às vezes, não interfere muito na defensoria estadual. Mas, como eu disse, pelo princípio da unidade, nós somos um. E aí a gente pode atuar de forma integrada e sistematizada. Agora eu vou entrar um pouco na questão da Secretaria de Saúde. André. André está aí? Já foi? Já foi. O André já foi. Um pouco da Secretaria de Saúde. O André falou muito bem da necessidade de a gente articular as redes e tudo. Na audiência pública de ontem, e foi aprovada, nós pedimos uma audiência pública mista entre a Comissão de Saúde e a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da Assembleia. Eu acredito que esse trabalho realmente tem que ser intercalado. a gente falava da questão da educação, Marília, da necessidade que, às vezes, o professor identifica ali essa... Vamos colocar assim que a criança tem alguma dificuldade, que pode estar no transtorno no espectro autista, e, às vezes, a gente não tem uma... Falando da rede pública, a gente não tem esse diálogo entre a saúde e a educação. E, às vezes, tem que mandar para a rede do SUS e lá ele vai ser atendido de forma lenta, por mais que seja, tem essa porta de entrada e tudo de forma lenta. Então, eu sugeri que a gente discutisse pontes para que isso seja acelerado, porque nós precisamos do diagnóstico precoce, nós precisamos da atuação de fonodiálogas, de terapeutas ocorrupcionais, de psicólogos, de psiquiatras, de neuro, de forma célere para o desenvolvimento dessa criança. E aí eu digo mais. Nós temos lá na Lei Brasileira de Inclusão, vamos lá, na prioridade do atendimento, e eu vou pedir licença para ler, que eu acho importante, que a gente tem lá na sessão única que fala do atendimento prioritário, o artigo 9 fala, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com finalidade de, inciso 2, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. O que quer dizer isso? Eu entendendo, agora eu já vou no campo jurídico, e eu entendo que a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei federal, ela veio de um tratado, uma Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, e ele sobrepõe as normas internas do SUS, a regimentos, a regulamentos, a resoluções. Então, não pode uma resolução do SUS, um regulamento interno, falar, olha, tem que vir só na porta de entrada. Não. O atendimento, ele é prioritário, nada impede que seja feito de outra forma. Por isso, também, a necessidade do foro, a gente pode discutir essas ações. A intervenção da Defensoria, do Ministério Público, que nós não somos obrigados a abaixar a cabeça por uma norma que seja de natureza superveniente, vamos dizer assim, de uma norma de natureza federal. O deputado sabe bem disso, ele é oriundo do Poder Legislativo. inclusive, eu falo até mais, nós temos a possibilidade do atendimento aí, já na parte específica do direito à saúde, lá no artigo 18, inciso 3º, fala que as ações e os serviços da saúde destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, inciso 3º, atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Se tem, inclusive, atendimento domiciliar, como é que eu preciso de ir para a rede do SUS inicialmente? Enfim, sou eu que estou dizendo. Está a lei aqui, está aqui na lei. Sancionada, está valendo. Então, sim, o que nós precisamos? Porque a ideia do fora é discutir isso. Exatamente, e trazer esses atores que, quando eles vêm com essas questões, é hora de a gente sensibilizar e falar, não, a gente pode fazer de outra forma, a gente deve fazer de outra forma. Foi dito aqui, ontem também, mas mais ligado à questão da educação, a dificuldade das famílias de conseguir esse acesso. Nós sabemos que a criança, o jovem, o adulto, um espectro autista, ele tem uma dificuldade sensorial, muitos deles, não vou generalizar, mas todos deles, de aguardar, de esperar o atendimento, mesmo sendo um atendimento prioritário. Então, tanto que hoje, dentro dos direitos que tem, enfim, isso vai ser até, hoje é da roda de conversa de sexta-feira, que eu estarei representando a defensoria, nós temos a criança, a pessoa com autismo, tem direito, por exemplo, a vaca especial, porque tem uma dificuldade de mobilidade. Então, a política pública tem que chegar a elas e não o inverso. É inverter o jogo, é inverter toda a sistemática. É quando eu digo, como faço atuação como defensor público. Eu sempre defendo isso na minha instituição. O defensor público tem que ir onde estão as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não o inverso. Tem que sair do gabinete e atuar onde as pessoas estão. Por isso que eu defendo muito, deputado, a atuação extrajudicial, porque é o que nos diferencia, no caso da defensoria, que nos dá o diferencial de poder resguardar esses direitos, igual a lei nos fala, de forma prática, de forma evidente. Então, nós temos que mudar uma mentalidade, não é só da educação, não é só da saúde, não é só do trabalho, não é só de políticas públicas, é de tudo. São ações afirmativas. Quando eu dizia para o desembargador Saulo, ontem, na audiência pública, a minha preocupação com o Sejus, que era exatamente nisso. Não adianta dar um acesso mal feito, porque é pior. Quando a gente dizia das escolas, eu já cheguei a tirar meu filho de uma escola, porque a escola não estava preparada para isso. A gente tem que dar condição de se preparar, da escola se preparar, da rede de saúde ficar preparada, da assistência social ficar preparada e trabalhar junto essas políticas públicas. Porque não adianta tapar o sol com a paneira e tentar fazer inclusão empurrando com a barriga, na marra, porque não vai ser uma inclusão. Então, não faça. Então, não faça. É preferível esperar e fazer com maior maturidade. Enfim, passei um pouco a questão do trabalho. O Eustáquio, da Cade, disse muito também da questão da capacitação. A Patrícia, da Secretaria de Educação Municipal, ela falou da dificuldade, às vezes, do diagnóstico antes dos três anos da criança com autismo. Particularmente, eu acho que tem que ser analisado de forma individual. Nós temos um trabalho, não sei se vocês conhecem, de uma professora na UFMG que se chama Érica Parlato, ela é fono, enfim, da UFMG. O trabalho dela é exatamente de identificar precocemente o autismo em bebês. Entendeu? A estimulação, ela tem que ser precoce. E aí, eu já vou te dar a palavra, Marília, para complementar. E aí, o seguinte, se você tem já estudos científicos, e ela está fazendo todo esse elevamento também de dados, tanto aqui no Brasil quanto na França, científicos, se você pode identificar antes dos três anos, todo o poder público deve sim receber esse diagnóstico. Não tem isso. Não é o poder público que vai dizer, ah, precoce, tem que, primeiro, é uma preocupação em resguardar o direito, porque ela vai ter uma série de benefícios. Tem que ter uma série e meio de benefícios. Isso são ações afirmativas que é decorrente do princípio da igualdade. Eu uso muito nas minhas palestras, deputado, a Lídia Jadé até viu, uma imagem que é, todo mundo usa, até não é do Brasil, que é um campo de beisebol, e a gente deve ter adaptado para o campo de futebol, mas que são vários caixotinhos. Você tem uma pessoa mais alta que consegue ver o campo todo, uma pessoa mais baixa que precisa de um caixotinho, e uma outra que precisa de dois caixotinhos para ver. Esses caixotinhos são essas ações afirmativas que não são benefícios, como foi bem dito aqui, para proporcionar que aquela pessoa consiga exercer os mesmos direitos da outra. Esse é o fundamento que nós temos que lutar aqui. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós não estamos pedindo, não é se trata de direito de minorias. Não se trata de direito de minorias. Trata-se de direito da pessoa humana. E nós precisamos das adaptações razoáveis que elas possam exercer o mesmo direito da sociedade, das outras pessoas em sociedade. Então, assim, eu defendo muito isso e que bom que seja precoce. É melhor você ter, no meu ponto de vista, às vezes um diagnóstico que seja revertido lá na frente, mas você garantir que essa pessoa se desenvolva precocemente antes. É o que todo mundo espera. Todo mundo dentro, os pais da criança no espectro do autismo, o que ela espera? Que o seu filho se desenvolva o máximo possível e não precise mais das terapias. Ou de grande parte das terapias. Então, eu discordo do pensamento que foi dito aqui. Eu acho que tem que ser pensado ao contrário, de garantir os direitos para que as pessoas possam se desenvolver. Maria Helena, por favor, pode complementar que você fala um pouco da questão do diagnóstico? Bem perto. Não, é uma questão pontual. Eu acho que a evolução da sua fala, eu estou 100% de acordo e é isso mesmo. essa questão do diagnóstico ser antes dos três anos ou depois, existe dentro da linha de cuidados, isso foi muito discutido, tem uma linha de pessoas que acreditam que o diagnóstico deve ser fechado imediatamente, desde que haja suspeita, se fecha esse diagnóstico, e existe uma linha que defende o diagnóstico de risco de evolução antítica. e que aí esse diagnóstico deve ser fechado aos três anos de idade. Mas quem defende a Érica Parlato, por exemplo, é dessa linha que ela trabalha no Pré-O, que é junto com o pessoal da França, eu conheço muito bem esse trabalho, eles trabalham justamente nessa linha de identificar risco de evolução autística em bebês. Então, a questão do olhar e tudo. e tem todo um cuidado de não se fechar um diagnóstico ainda nesse momento com o risco do estigma. Mas a intervenção, a garantia do cuidado, a garantia da intervenção a tempo, ela deve existir. Então, nós estamos 100% de acordo na evolução da sua fala. É um detalhe técnico que ainda é polêmico, ainda traz polêmica, tem profissionais técnicos, inclusive, que também defendem que deva ser fechado o diagnóstico e que não haveria problema nenhum de se perder o diagnóstico ao longo da vida. E tem outros que defendem essa linha que eu defendo, que deve-se ter o diagnóstico de risco de evolução autística e depois deixar para fechar um pouco mais tardiamente. Só isso. Fantástico. Olha como que é imprescindível a gente ter essa interlocução multidisciplinar, porque a gente consegue, agora com a fala da Maria Helena, que é uma fala técnica, espelhar tudo que a gente está dizendo de uma forma leiga. Enfim, e eu acho que talvez a preocupação e, às vezes, o entendimento pessoal seu, Maria Helena, de fechar esse risco, talvez seja exatamente por ser mãe também, igual eu sou pai e a gente quer o melhor para o nosso filho e eu acho que, se a gente trabalhar essa conscientização de não ter o estigma familiar, a gente consegue desenvolver, porque, na verdade, o que nós vamos defender é que sejam resguardados os direitos para ele se desenvolver, para a criança se desenvolver. Por isso, a ideia do fora é exatamente essa, a gente trazer um formato dessa audiência pública, onde nós temos várias representatividades técnicas, para a discussão dessas soluções e de uma atuação concentrada, uma atuação que eu digo uma atuação cirúrgica, no sentido de a gente poder atuar de forma estratégica, do direito de todas as pessoas com deficiência, inclusive, a gente tinha dito ontem também, deputado, que, às vezes, as discussões, por exemplo, de resguardar direitos da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com autismo, às vezes, do cadeirante, do sul, do cego, às vezes, são idênticas e a gente pode tratar de forma uniforme, unindo forças. A ideia é exatamente unir forças e, dentro de cada particularidade, claro, a gente vai segmentar para buscar isso. E, agora, já complementando a minha fala, para não ser muito exaustivo, eu vou falar um pouco sobre o que foi dito muito aqui a respeito das pessoas com TEA, já adultos. A Natália disse, enfim, foi colocado aqui muito também pelo pelo pessoal da da Associação da Graça, foi colocado pela Cláudia, pela Maristela, da Graça, enfim, eu vou remeter de novo à lei, porque eu estou me prendendo ao estatuto da pessoa com deficiência e tudo que eu estou dizendo eu estou embasando na lei, não é convicção pessoal. Vou voltar ao artigo 27, o artigo da educação, porque agora o artigo da educação ele vai me servir como coringa, como coringa. Vamos lá. Artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Hoje, deputado, eu vou me até a um outro ponto desse artigo, essa parte que fala ao longo de toda a vida. Acaba com toda aquela noção, e aí eu peço vênia daquelas pessoas que entendem diferente de mim, da terminalidade da educação, de colocar, às vezes, no eja, de depois ter que sair, porque é ao longo de toda a vida. É criança, é adolescente, é jovem e é idoso, porque educação não é, igual eu falei, a parte cognitiva. Se a educação, aí é o meu questionamento de usá-la como coringa. Se a educação, que sistematicamente, dentro da política pública, ela está ligada, ao menos assim, estigmatizada com a parte de cognição e de aprendizado. O estatuto vem e me diz, contrariando normas técnicas, que ela é, normas técnicas que eu falo até desses conceitos de terminalidade, do Ministério da Educação, enfim, não sei quais as resoluções que falam isso, eu confesso a minha ignorância nesse sentido. Mas, tirando esse conceito de terminalidade, colocando que pode ser estendida ao longo de toda a vida, ainda mais, ainda mais outros direitos, como saúde, como trabalho. Então, fica o questionamento, e aí foi colocado muito aqui, Natália, a questão dos pais que envelhecem e, às vezes, tem essa dificuldade de lidar com os seus filhos, que, às vezes, com um comprometimento maior, no caso do autismo ou outras deficiências, nós temos que pensar também com centros de referência, de apoio, na saúde. A própria escola especial já foi dita aqui, da possibilidade dos centros de referência das escolas especiais, para dar esse suporte para as famílias. E aí, na parte da saúde ainda maior, porque, na parte da saúde, fala que tem atendimento prioritário, mas, em momento nenhum, fala que é por um momento. É sempre. E aí, a gente tem que entender essa prioridade no sentido da lei brasileira de inclusão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobrepondo a qualquer resolução e a qualquer norma infra, que seja de natureza, e vou colocar, se não posso dizer, inferior, mas que seja de aplicabilidade não imediata em relação a uma lei federal ou, inclusive, uma lei que vem de um tratado de uma convenção internacional. Então, nós temos muita coisa para discutir, muito ponto para entrar, a questão de sensíveis de todas as áreas, por isso que a ideia, deputado, é desse fórum, ser um fórum bem abrangente e permanente, vai dar trabalho, muito trabalho, porque as discussões vão acontecer de forma sistemática, de forma quase que cotidiana, vamos dizer assim, e um fórum de construção. Quando a gente fala, Marília, a questão da parceria, de não só exigir, por exigir, não só exigir o cumprimento cego da lei do que nós dizemos, isso é uma estratégia, do meu ponto de vista, errada, porque, às vezes, você vai exigir o cumprimento cego, vai ter o quê? O descumprimento reiterado por falta de condição de cumprimento. Então, nós temos que criar também essas alternativas, nós temos que ser firmes, mas criar alternativas. E essa é a ideia do fórum. Eu acho que... Acho que... Ah, um último detalhe, a dona Vicentina que falou por último de incluir o doso, fantástico, gente, fantástico. Imagina a gente fazer essa... Imagina a gente fazer... Olha como que é muito abrangente isso. A gente chama essas instituições, as ONGs, os conselhos da pessoa idosa, traz isso para eles se sentir útil e vão botar esse povo para trabalhar porque eles são sensíveis. A experiência de vida dessas pessoas fala muito mais do que qualquer graduação, pós-graduação. Você está entendendo? Isso é fantástico. Gente, nós temos a faca e o queijo na mão, como eu disse no início, para cortar. Mas para que esse fórum vingue, para que essas ideias aconteçam na prática, eu estava falando isso com a Natália, nós precisamos dessa atuação de vocês de forma sistemática, igual a Natália falou, que fica no pé do deputado, igual o ferrinho de dentista. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que se vingue e é uma atitude inédita, foi dito isso aqui, não desconheço atitude semelhante no Brasil, dessa união de forças, da Defensoria com o Ministério Público, com as demais entidades. E quando nós vislumbramos a criação desse fórum, deputado Duarte, já disse isso outra vez, foi na audiência pública aqui das escolas especiais, que eu e o doutor Bertotto, em conversa paralela aqui também, nessa sensação de frustração, na questão da frustração, e nós vimos que nós tínhamos que fazer algo maior, algo que nós pudéssemos discutir uma política institucional das duas instituições, no caso da Defensoria e do Ministério Público, para que tanto a Defensoria quanto o Ministério Público falem a mesma língua junto com a sociedade, os pleitos da sociedade, dos pais, das escolas, do poder público, enfim, das instituições privadas. A ideia é a gente criar alternativas e criar pontes. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Peço desculpas por ter estendido, mas, como eu disse, é a minha praia hoje, eu tinha, acho que eu tenho vênia para poder falar um pouco mais, porque eu me sinto muito à vontade de falar aqui e, enfim, de representar a Defensoria Pública e representar também um pouco dos pais, já que eu tenho um filho no espectro autista. Muito obrigado e um abraço, um beijo a cada um de vocês. Muito obrigado. Recebeu meu carinho pessoal. Doutor Renato, nós é que agradecemos mais uma vez a participação importante do senhor, mas não desliga, não, porque, às vezes, pode ter um questionamento de alguém que está na mesa. Natália Costa, do Senza, para as suas considerações finais. Eu queria só fazer uma provocação com relação à questão da terminalidade e da inclusão escolar, da importância de a gente pensar naquelas pessoas com deficiência, não só o autista, mas que não tem prontidão para a leitura escrita. O que nós vamos fazer com essas pessoas? A importância de uma educação que não seja só conteudista, uma educação socializadora. Hoje, no Senza, nós temos o EJ, Educação de Jovens e Adultos, e, por força de lei, a gente tem, sabe, doutor Renato, que dá essa terminalidade para pessoas que ainda não terminaram. A lei nos obriga a ter uma terminalidade para o sujeito que ainda está em desenvolvimento. E a importância também de ter um plano de desenvolvimento individual, que é o nosso PDI, priorizando para aquelas pessoas que não têm prontidão para a leitura escrita outros conteúdos que não aquele conteúdo formatado da escola regular. Então, se hoje a gente está discutindo uma escola para todos, dentro do âmbito público e do âmbito privado, a escola tem que mudar. Não é o aluno que vai ter que se adaptar. E hoje a gente vê infelizmente, principalmente nas escolas públicas, alunos que estão no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, deputado, completamente analfabetos. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Isso é um desrespeito imenso. Isso é uma falsa inclusão. Ele está excluído dentro do sistema. Gente, nós temos que nos alertar para isso. A mãe briga, sim, ela vai brigar porque ela quer o filho dentro da escola, porque é direito dele. Agora, o que nós estamos fazendo dentro da escola com essa pessoa, nós estamos empurrando essa pessoa? Como que a gente fica dentro da sala de aula com a pessoa no quarto ano do ensino fundamental que não sabe ler e escrever? O que nós vamos fazer? Nós estamos preparando ele para quê? Será que na hora do recreio ele está brincando? Será que ele está participando da educação física? Então, veja bem, gente, esse fórum, essa possibilidade de discussão, a gente tem que olhar a necessidade especial daquele indivíduo, ela tem que ser atendida. A lei prioriza isso, mas, tecnicamente, esse é o espaço para que a gente possa discutir até as melhores práticas. Nós temos que ser éticos na hora de oferecer esse trabalho. Então, eu gostaria realmente de provocar a educação nesse sentido. Vamos fazer um desenho que não seja só conteudista. Para aquele que não tem condições de ler, de escrever e de aprender esses conteúdos, o que nós vamos oferecer para essa pessoa? E mais, aqueles alunos neurotípicos que estão ali, o que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo que alguém está dentro de sala, mas, na realidade, ele está de fora, porque ele não consegue. Então, a gente está fazendo também uma educação às avessas. A gente está mostrando para o neurotípico que tem um menino dentro de sala, mas que ele não consegue mesmo, então, ele tem que ficar em um canto. Então, não. Nós temos que fazer um desenho, e é difícil, deputado, porque esse desenho, ele tem que ser construído a várias mãos. Nós temos que fazer um desenho para que essa inclusão seja efetiva, porque, inclusive, para aquelas crianças neurotípicas, isso é importante. Eu não tive um colega com deficiência na escola, eu não tive esse privilégio. Por isso que, para trabalhar com pessoas com deficiência, eu apanhei muito. Então, vamos dar esse privilégio para essas crianças que estão aí, conviver com a pessoa com deficiência. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Eu queria informar para a Natália e para aqueles e aquelas que estão acompanhando os nossos trabalhos, que nós já temos uma audiência com essa finalidade, que é debater as escolas especiais, a educação de pessoas especiais em Minas Gerais. E eu queria que a assessoria lembrasse do convite à Natália para informar e aquelas que queiram também participar dessa específica audiência, que deixasse conosco o nome e o interesse, manifestado o interesse, porque nós vamos discutir aqui o conteúdo escolar, porque nós entendemos que a criança, quando sai da escola, quando ela conclui, ela tem que ter sabendo algo. Agora, nós descobrimos que as escolas estaduais, por exemplo, a atual secretária, elas não existiam nem em rede, uma não sabia o que a outra fazia. Os materiais para as oficinas dessas escolas eram, na maioria das vezes, ofertados pela comunidade, porque as oficinas também não tinham o motivo e a razão de existir com a capacitação e o financiamento público. Então, é realmente uma situação que estava prestes a serem todas elas fechadas e aí a secretária Macaé, numa decisão, permitiu que houvesse novas matrículas e que fosse rediscutido a situação das escolas públicas em Minas Gerais. Então, nós conquistamos o direito de não fechar e que nós vamos estudar daqui para frente novas situações para implementar no nosso Estado. Então, nós vamos convidar a senhora e outras que tiveram interesse de participar desse debate conosco aqui na Assembleia. Deputado, só pela hora... Pois não, doutor. Vou só complementar um pouco do que a Natália disse. Ela foi muito feliz quando ela disse que nós temos que pensar algo novo, porque, quando eu falo da questão da educação ao longo da vida que está escrito aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é claro que tem que ser educação diferente do que nós temos a educação regular ou escola especial, porque é o que ela disse. Às vezes, você não vai ter o desenvolvimento cognitivo, aquele desenvolvimento didático, vamos dizer, do conteúdo programático, mas você tem outros desenvolvimentos que têm que ser feitos. E aí eu entendo que aí, não só eu entendo, e a lei disse, e eu bati com relação a isso na outra audiência, que não é só a questão do intelectual. Fala que tem que desenvolver os talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, mas teria que ser um modelo diferente do modelo anterior, que você tenha talvez a discussão da terminalidade ali nesse modelo de intelectual, de cognitivo. E aí, por isso, a necessidade desses debates e dessas discussões para a gente criar um aparelho que não existe. E aí, o desafio de se fazer pegar a lei brasileira de inclusão é exatamente isso, porque ela vem com um conceito aberto e a gente tem que implementar isso de fato. aonde que essas pessoas podem ser acolhidas, enfim, ter esse trabalho de educação que eu entendo que deve ser continuado para dar esse suporte às famílias, e nós temos que construir isso. Então, para Ibeniz, mais uma vez, sua fala, mais uma vez, como eu digo, como que é importante uma atuação técnica, uma atuação de quem entende, enfim, dessas questões, e, no caso da Natália, um público que ela trabalha muito, que é a questão do adulto. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade, Natália, de você trazer a discussão e dizer o quanto que é importante a participação de vocês. Novamente, estou arranhando o disco, mas é para vocês verem a necessidade de intervenção, de discussões, porque as coisas não vão aparecer do dia para a noite, e vocês que vão construir, na verdade, as soluções em conjunto com todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Rosana Bastos, assessora da Inclusão Social da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. As suas considerações finais. A Débora, também da CEDESI, não pôde ficar aqui, e eu quero dizer que todas as considerações que foram feitas que dizem respeito à assistência social, eu levarei até ela. E quero dizer o seguinte, e só esclarecendo aí, clareando ali para o doutor Luiz, que é o seguinte, talvez, na minha fala, eu não tenha deixado claro que nós não abandonamos a ideia da necessidade especial quando a gente faz os cursos de capacitação. É óbvio que tem determinadas deficiências, determinadas características que precisam, sim, de atendimento de uma particularidade. Nós não abandonamos isso, talvez eu não tenha mencionado. não é aquela coisa de defender o geral, a generalização. Nós respeitamos a necessidade especial. Está bom? E quero agradecer o convite aqui, foi muito produtivo, muito rico, e dizer que estamos às ordens lá na CEDESI, na Subsecretaria de Trabalho, para trabalhar com vocês e somos parceiraços do pessoal com autismo. Muito obrigado. Rosana Bastos, eu queria passar para Lídia, de Lima Prata, psicóloga cognitivo, comportamental, que nos brindou com uma palestra muitíssimo importante também. Queria agradecer a oportunidade e dizer que eu concordo muito com essas ponderações que o doutor Luiz Renato colocou e queria pedir para, quem sabe, de uma próxima vez, a gente pudesse considerar também a questão do ensino superior, que a gente observa no dia a dia, tem se falado na questão das escolas, mas, quando chegam nas faculdades, a gente observa que o sofrimento não é menor, não é porque eles cresceram que eles sofrem menos. E eles estão tão despreparados quanto as outras equipes. E, se puder, ainda mais, eu concordo plenamente com essa pressão em cima dessas empresas, porque, no dia a dia, a gente vê talentos, vê pessoas com capacidades brilhantes, mas a dificuldade de socialização faz com que eles sejam realmente excluídos da sociedade. Eu queria aproveitar da oportunidade, eu já estou vendo troca de perguntas aqui, a gente está aprendendo, claro. Já disseram que, se as maternidades hospitais se prepararem com o profissional, que nem necessariamente precisa ser um médico para que possa ter a certeza do diagnóstico precoce até os dois anos, eu queria saber quem é que pode, qual tipo de profissional, se existe hoje um curso oferecido para que o diagnóstico possa ocorrer lá no melhor momento, nós sabemos que lá atrás é que propicia uma vida melhor, e falasse um pouquinho sobre o diagnóstico, que eu acho que é muitíssimo importante, antes do encerramento da palavra da senhora. O diagnóstico precoce, ele é realmente essencial devido à neuroplasticidade. Em bebês, o que a gente observa principalmente é a intenção comunicativa. Então, uma criança pequenininha que ainda não fala, como é que a gente sabe se ela tem atraso de fala? A fala em si, às vezes, nem é o mais importante, mas é essa criança buscar a mãe com o olhar, com gestos, é querer mostrar coisas ou querer pedir ajuda. E é isso que a gente observa. Nós poderíamos, sim, tem vários profissionais hoje em dia no mercado com muita paixão pela causa, de treinar esses profissionais que lidam com os bebês a trazerem essas crianças e essas famílias para esse tratamento, que é o nome que a gente usa é esse mesmo, é risco de autismo. Então, precisa intervir enquanto existe a dúvida. A gente não tem que ter certeza. As pessoas que queiram fazê-lo, qual o caminho que elas têm? É só porque sem o microfone nós prejudicamos. Deixa só... A senhora quer falar o microfone? Me dispõe o microfone, por favor, mais uma vez. Está ali, só, por favor, para ficar gravado e complementar a fala. Porque, quando o senhor fala, o profissional o profissional que lida com essa criança todo dia é o profissional que trabalha nas creches. Então, eu acho que, a princípio, seria capacitar os profissionais que trabalham nas creches para ele ter esse olhar para essa criança. Eu digo, e como é que nós buscaríamos uma ação conjunta? Porque as senhoras não têm a obrigação de entender da capacidade que nós temos de legislar. mas o que se oferece hoje, o que se pode oferecer para que as creches possam estar preparadas ou nas maternidades para poder oferecer o diagnóstico precoce às famílias? Quais os caminhos possíveis de que isso possa ser realizado? Na maternidade, eu não vejo o que seria, não é, doutora Marilena? Um momento exato. Seria realmente essa criança que já está com alguns meses de vida e esse profissional aí, a creche mesmo, ou pediatra, o pediatra, a gente observa que a sociedade brasileira de pediatria... A própria mãe, como a senhora disse? A própria mãe, a própria mãe, mas os pais, eles têm um pouco de dificuldade, às vezes, porque é muito difícil você identificar que o seu filho é diferente das outras crianças num sentido desqualificado. Então, muitas avós chegam e observam, mas é importante que os profissionais mesmo possam chegar e falar, olha, a gente observa que a sua criança não está interagindo da mesma forma, ele não tem se comunicado da mesma forma, tem ficado isolado, brincando, olhando para a rodinha do carrinho e, realmente, eu observo que a atuação seria com esses professores que estão com essas crianças e com os médicos. E que são critérios para todos os professores de educação infantil? Sim. Um critério para todo professor de educação infantil? Sim. Eles precisam ser melhores. Ok. Lídia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu queria passar a palavra para agora as considerações finais da senhora Maria Helena de Azevedo Rosco, presidente da Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais. Pela ordem, deputado, lembrando que o diagnóstico, nós não temos um marcador biológico, por isso que é difícil fazer o diagnóstico. Não existe nenhum exame laboratorial ou exame de imagem que possa confirmar esse diagnóstico. Daí a grande dificuldade de se fazer esse diagnóstico. por ser um diagnóstico clínico. Perfeito. Ok. Maria Helena. É agradecer a você e ficar assim, na expectativa do que eu falei na minha fala, de que essas políticas, essa legislação, há 15 anos atrás, já existiam no Brasil algumas legislações, algumas leis que defendiam os direitos das pessoas com deficiência. quando eu assumi pela primeira vez a presidência da AMMG, quando eu li a legislação que havia na época, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Já é tudo lei, basta pôr em prática. Depois disso, a gente já teve outros desdobramentos e avanços do ponto de vista legal. e o grande desafio é realmente transformar essas propostas legais e técnicas em práticas cotidianas. Para isso, a gente precisa muito dos senhores, talvez nem tanto em termos de criar novas legislações, mas em termos de articulações políticas para que as legislações que já existem saiam do papel, se efetivem. não é toda criança com 18 meses tem que ser avalizada para risco de autismo. Ótimo, eu acho que existem dispositivos, existem exames que podem fazer isso, sim, mas é mais do que isso, porque é criar serviços que acolham essas crianças, que acolham essas famílias e aí a gente depende de articulação política. A gente vive num sistema em que esse jogo político é muito complexo ainda. Isso aí, eu me sinto completamente autista em relação a essas... Agora, o que a gente diz, estava dizendo, é que a gente não pode ficar dependendo, eu ter que vir aqui pedir um favor para o senhor, ou o ciclano vir aqui pedindo um favor para o senhor. A gente já tem lei, a gente precisa que isso saia do papel e quando se trata de, vamos dizer assim, políticas para coisas tangíveis, em que o nome do deputado vai aparecer lá, o nome do prefeito vai aparecer e tal, às vezes é mais fácil disso sair do papel, mas como nesse caso a gente depende muito de serviços, de oferta de serviços, de pessoal capacitado, qualificado e tudo mais, como que isso é mais difícil de ser construído? E a gente depende assim, realmente de tocar o coração dos senhores no sentido de perceber isso que corre o risco de ficar invisível, que a dignidade da pessoa humana está sendo ferida e que a gente tem que estar atento para que isso não continue a se repetir. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria também passar a palavra para as suas considerações finais, a senhora Marília Jardim de Souza, assessora da Subsecretaria de Educação, representando aqui o secretário de Junto, o Willand. Mais uma vez, agradecer o convite, a possibilidade de participar de um momento, eu diria que mais uma vez, extremamente gratificante e produtivo, porque nós, enquanto Poder Público, a Casa do Povo e vocês com os seus anseios, as suas necessidades, na luta pela garantia de direitos, tão falado aqui, que tudo está na legislação, mas que falta o cumprimento disso. Eu estou super de acordo com tudo que foi dito, 100%, e a gente vai ter que avançar mais, obviamente, e dizer que eu saí daqui mais uma vez, gratificada, e que a Secretaria de Estado de Educação está sensível e tem como pauta, tem como meta acrescentar e construir e consolidar as políticas públicas na questão da pessoa com deficiência. muito obrigada mais uma vez. Ok, muito obrigado. Só um parênteses. Com toda certeza. Eu falei de trocar o coração, mas é trocar o bolso também, quer dizer, a provisão orçamentária. A colega já havia falado orçamento. Para que esses serviços sejam ofertados, ela depende dos senhores. Orçamento. Nós contamos com os senhores para isso. Na audiência de ontem, nós aprovamos três requerimentos. o primeiro deles diz respeito à audiência pública conjunto com a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação para debater a articulação entre as políticas de saúde e de educação voltada à pessoa com deficiência. É o que o doutor Renato disse. O segundo foi que nós fizéssemos aqui uma audiência com convidados, ouvir o senhor Saulo Versani, vice-presidente do Tribunal de Justiça, e o doutor Maurício, juiz auxiliar do Tribunal de Justiça, acerca da instalação de um posto avançado de atendimento pré-processual em parceria com a Assembleia. Vai ser instalado aqui. O terceiro e último é que nós fizéssemos aqui uma audiência com convidados, o doutor Estevam e também o doutor Luiz, com o doutor Bertoldo, coordenador estadual da defesa da família, das pessoas com deficiência e dos idosos, acerca da criação do fórum permanente de discussão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Vai ser lançado aqui e a gente queria entender melhor essas condições. Na de hoje, nós estamos aqui com o requerimento que nós queremos fazer uma audiência pública para debater a oferta do serviço do Centro Dia e de referência para pessoas com deficiência, porque o que foi colocado aqui é que o Centro Dia atende idosos e não atende pessoas com deficiência, além do que as vagas oferecidas são infinitamente inferiores à demanda mínima necessária. Então, esse é um requerimento e nós vamos enviar o convite depois a posteriori, convidando para discutir a criação de novos e onde criá-los. Acerto? Também, estamos, a assessoria está providenciando, eu queria que a Rosana só aguardasse, um requerimento para nós discutirmos com a Secretaria de Trabalho a discutir a criação de cursos específicos para pessoas com deficiência, para que nós, quando tivéssemos o dia D que é realizado aqui, nossas pessoas já tivessem sido preparadas, especialmente essas pessoas com deficiência, para poder, no dia D, estarem aqui preparadas e, quem sabe, poder alçar esse emprego, esse trabalho com muito mais facilidade. Então, nós vamos discutir numa audiência aqui a preparação das pessoas com deficiência, especialmente cursos para elas, para deixá-los preparados, está certo? Especialmente para as pessoas com deficiência. Também esse encontro. E eu queria perguntar, nós fizemos dois requerimentos hoje e três ontem, se daquilo que foi proposto, nos resta ainda alguma medida que nós possamos tomar em forma de requerimento, também com a ideia dos convidados aqui presentes, ou se os dois requerimentos traduzem um pouco daquilo que nós discutimos aqui ontem. Ok? Então, eu queria terminar dizendo que amanhã nós teremos, quinta-feira, de 8 às 18, aqui na Assembleia, nós teremos oficinas temáticas, rodas de conversa, lançamento de livros de exposição, ciclo de palestras sobre a inclusão autista na educação regular, amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, de 9 às 18, sessão de cinema comentada, orientação jurídica, mini-cine, Sistema Nacional de Emprego, exposição e ciclo de palestras sobre a inclusão do autista no mercado de trabalho. E ainda, nós vamos ter, no Centro de Referência da Juventude, na rua Guaicuru 50, fazendo parte ainda dessa Semana de Conscientização, Agenda de Ações Culturais e Oficinas de Artes, lá na rua Guaicuru 50, no centro. E no sábado e domingo, na Praça da Liberdade, só domingo? A partir de 9 horas, de 9, é o meio-dia, na Praça da Liberdade, encerrando a Semana de Conscientização do Autismo, na Praça da Liberdade, de 9, é o meio-dia, as mães vão ter atividades ali, famílias, e... A senhora gostaria de falar sobre... Domingo? É um momento de confaternização das famílias, da comunidade, da sociedade, que a gente espera a presença de todos, e cada um pode levar seu lanche para ser compartilhado, vão ter algumas atividades, é um momento de confraternização. No domingo, às 9 horas, na Praça da Liberdade. De encontro. Perto do Coreto. Então, encerrando ali as atividades da Semana de Conscientização do Especto do Autismo. Então, está bom. Eu acho que, como o nosso primeiro ano do cumprimento da lei atual, e a gente aí, claro que não acerta em tudo, mas eu noto que a cada audiência, a cada discussão, a gente cresce realmente um pouco mais. Mas quem estava, segundo a mãe, sentindo que estava agachada, sentada ainda ao chão, quer dizer, ainda falta muito, a gente entende. Mas, de pouco a pouco, nós vamos conquistando o espaço, e eu acho que o poder público vai pagando cada vez mais um pouco da dívida com o segmento. Agradeço a presença de todos os convidados, participantes, do público da TV Assembleia, que nos acompanhou em casa, e cumprida a finalidade da reunião, a presença, agradeço a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado por mais esta reunião.